Oi pessoal, voltamos com o curso de introdução ao pensamento de Deleuze Guattari e nesse encontro a gente vai estar finalizando o segundo volume do Mil Platôs, trabalhando o texto sobre alguns regimes de signos. Esse volume é mais focado na questão linguística e nesse texto especificamente a gente vai estar trabalhando a ideia de regime de signo, ou seja, certas formas, certas formalizações, certas organizações de signos que vão corresponder a um tipo de sociedade. E esse texto vai ser importante para a gente trabalhar os textos posteriores, especialmente o texto da rostidade, porque ele vai estar ligado à ideia de rosto e essa ideia de identidade que a máquina de rosto traz, a ideia de segmentalidade, que a gente vai ver no texto de micropolítica, e mais lá na frente a ideia de máquina de guerra e de Estado, especialmente a ideia do Estado, que vai ser a conjunção de dois regimes de signos, o regime significante e o regime pós-significante. É um texto bem complexo, bem denso. Obviamente eu não vou trabalhar inteiro aqui. Eu vou focar mais em diferenciar os quatro regimes de signos que são trazidos no texto. Regime significante, pré-significante, contra-significante e pós-significante. É um tanto de coisa, mas isso vai fazer sentido logo, logo. Então, vamos lá, gente. Então, começando pelas três coordenadas do capítulo. A data, o título e a imagem. O título sobre alguns regimes de signos. Como a gente já falou, a gente vai trabalhar essa noção de regime de signos e, especialmente, quatro regimes de signos que eles diferenciam e trazem aqui no capítulo. Já as duas datas, 587 a.C. e 70 d.C., marcam os dois momentos da destruição do Templo de Jerusalém. E a imagem, ela representa o êxodo do povo judeu, do povo israelita. Tanto é que o texto de cima diz a ordem da arca dos israelitas e embaixo escrito novo regime. E o título dessa imagem é a arca da aliança com a coluna de fogo e a nuvem. Na verdade, essa imagem aparece aqui porque ela traz três signos. A arca da aliança, que é onde estão os dez mandamentos, né? A coluna de nuvem, essa nuvem aqui e a coluna de fogo. Quando os judeus, eles fogem do Egito, eles são guiados por Deus em direção à terra prometida durante o dia, por uma coluna de nuvem, que segue no horizonte, que indica o caminho para eles e à noite por uma coluna de fogo. Mas uma vez que eles param, daí Moisés recebe os dez mandamentos de Deus no monte Sinai, depois eles constroem o tabernáculo, que é um local de culto para a arca da aliança. Eles constroem a arca, que vai guardar os dez mandamentos no local de culto para ela. A arca ocupa esse sinal. A arca se torna esse signo que vai guiar o povo judeu. E depois essa arca é depositada justamente no Templo de Jerusalém. Então essa data, o Templo e toda essa imagem do povo judeu, dos israelitas em Êxodo, para o endereço de Guatari vão marcar a formação de um novo regime de signos. Não que esse regime comece com eles, mas é, digamos, um momento simbólico. Porque justamente, ainda que a gente vá tratar de quatro regimes de signos nesse capítulo, o regime significante, o regime pré-significante, o regime contra-significante e o regime pós-significante, o foco vai estar no regime pós-significante, que é esse novo regime que, se não criado, pelo menos incorporado pelos judeus pelo movimento do Êxodo. Na verdade, o capítulo vai focar em dois regimes, especialmente. O regime significante e o regime pós-significante. E a importância do regime pós-significante é porque ele é o regime de subjetivação. É através dele que se cria uma nova forma de subjetivação, ou melhor, que se faz a subjetivação propriamente dita. É a partir dele que se pode falar de sujeitos. Enquanto que no regime significante o foco está mais em significantes e significados. Só que a importância desses dois regimes é que eles vão se juntar depois, no que a gente vai falar que é a máquina de rosto ou rostidade, que é uma forma de construir identidades. E depois, no penúltimo capítulo do livro, quando a gente vai falar do aparelho de captura, eles vão se tornar os dois polos do estado moderno. O polo autoritário, significante, e o polo despótico, significante, e o polo autoritário, pós-significante, subjetivante também. Mas a gente vai ver isso tudo com calma. E essa figura do êxodo vai ser importante porque é justamente no movimento de fuga, tomando uma linha de fuga, de um regime significante, despótico, imperial arcaico, que se vai constituir um regime pós-significante, que vai operar através de uma subjetivação, de uma interiorização. E como Foucault e Nietzsche vão mostrar muito bem, toda história judaico-cristã está ligada à criação de um sujeito interiorizado, a uma ideia de consciência e também de uma má consciência, de uma culpa, a ideia de uma vontade, de uma interiorização. Então, um dos focos do capítulo vai fazer esse jogo entre o regime significante e o pós-significante. Mas a gente vai ver que também tem outros regimes trabalhando por fora disso. Mas antes da gente entrar nesses regimes, é bom entender o que é um regime de signos e o que é um regime de signos. Então, o que é um regime de signos? No capítulo, eles vão dar duas definições, ou dois sinônimos. A primeira, um regime de signos é uma semiótica. Então, toda vez que eles usarem esse termo, semiótica, ele é idêntico ao regime de signos. Mas o regime de signos também é uma formalização de expressão. Ou seja, da expressão que a gente falou até agora, a expressão que vem junto com o conteúdo. Mas uma formalização de expressão. Ou seja, com isso eles querem designar que o regime de signos é uma expressão, uma forma de expressão, que se descola do conteúdo. Mas, para entender melhor isso, é bom recapitular um pouquinho esses termos, né? Que a gente já está vendo desde o primeiro volume, mas que agora vai fazer sentido. Especialmente o que a gente viu no encontro passado sobre a questão da língua e da linguagem. Ou seja, todo aquele trabalho de descolar a linguagem e descolar a língua de uma visão significante. Ou seja, toda a visão estruturalista da língua, da língua como composta por constantes, uma língua composta por significantes, uma língua homogênea, isso tudo faz parte só do regime de signos significante. E esse termo semiótica, na verdade, tem dois termos, semiótica e semiologia. Semiologia. Muitas vezes eles são considerados como sinônimos, né? Quem propõe semiologia é o Saussure, e quem propõe semiótica é o Percy, piercing, né? A semiologia, o Saussure vai propor lá no curso de linguística geral. Enquanto que a linguística focaria no estudo dos signos linguísticos, a semiologia seria uma ciência que estudaria os signos em geral, né? ou símbolos, como ele fala. Não só apenas os signos linguísticos, né? Das línguas. Então, eu incluiria imagens, desenho, música, enfim, todas as formas de expressão. Para o Percy, semiótica seria a mesma coisa. Só que o Deleuze e Guattari vão reservar o termo semiologia exclusivamente para semiótica significante. Porque o Saussure ainda pensava em termos significantes. Então, não tem equivalência entre as duas. Então, a gente vai trabalhar o termo semiótica aqui. Então, justamente, eles vão pegar essa ideia de semiótica para poder fugir ao regime significante. Para, a partir daí, a gente poder pensar outros regimes de signos que não funcionam nem a partir da lógica do significante e do significado. Tá. Mas antes de a gente entrar nisso, para a gente entender aonde vai entrar o regime de signos, né? É bom lembrar, lembrem a noção de extrato. O extrato. E lembrando que ele era composto por uma forma, um código e uma substância, um território. E sendo que a substância era uma matéria formada, né? E forma e substância, os dois estão interligados. Só que os extratos, eles podem ser extratos de expressão e de conteúdo. Então, a expressão, como a gente viu, ela tem uma forma, tem uma substância e o conteúdo também. Então, por exemplo, a substância da expressão vai ser a voz, né? E ela vai adotar uma certa forma, que pode ser a linguagem falada, né? Usando fonemas. Pode ser o canto. Pode ser uma série de sons, é... Informes, né? Gritos e grunhidos. Pode ser usar como substância o papel, né? E a forma da escrita ou a forma do desenho. E, por sua vez, o conteúdo está ligado às coisas, digamos, né? A expressão seria as palavras e o conteúdo às coisas, né? Uma expressão não só palavras, né? Toda forma de signo e símbolos e forma de expressão, né? E o conteúdo são os corpos aos quais essas expressões são atreladas, né? Então, pegando o exemplo que eles trazem do Foucault, existe toda a forma de expressar o problema da delinquência e como se dá no nível do conteúdo, através da instituição carcerária, né? Através das prisões. Então, existe um discurso da lei e existem os corpos presos. Os dois não são equivalentes. Um não representa o outro. Um não equivale ao outro. Mas os dois operam juntos. Tá. Mas, como a gente viu, essa ideia de extrato não está ligada só aos extratos antropomórficos. A gente viu que esse jogo de expressão e conteúdo, ele começa já nos extratos, né? Propriamente geológicos, propriamente físicos e inorgânicos. No caso, se a gente pega os extratos físico-químicos, expressão e conteúdo, um está colado no outro. O conteúdo seria a parte microscópica e a expressão seria a parte macroscópica, né? A parte molecular e a parte molar. Então, se a gente pensar uma pedra, o conteúdo dela seriam seus átomos, né? E a expressão seria a forma da pedra macroscópica, né? Então, como os atos combinam? Vai determinar-se uma expressão, né? Pense em um cristal. Pense em que ele pode ser mais opaco, mais transparente. Isso depende da conformação microscópica dele, né? Então, expressão e conteúdo, os dois estão colados. Os dois estão completamente atrelados em relação de micro e macro. Já quando a gente entra nos extratos biológicos, a expressão se descola do conteúdo. Então, nesse momento, a gente já tem uma primeira descolagem, né? Então, quando eles falam de formalização da expressão, não é nesse sentido que eles querem falar. Porque, com o DNA, a expressão se descola do conteúdo. Então, agora, o DNA vai ter um corpo próprio, né? Ele vai ser linearizada, a expressão. Porque, no extrato físico-químico, era uma relação tridimensional. Agora, o DNA, né? Ele vira uma fitinha, vira algo linear, vira um tanto de informação, né? Ele perde essa caráter tridimensional e vira unidimensional, né? Uma sequência de símbolos, ainda que esteja codificado em proteínas e aminoácidos. Mas a questão é que, agora, ele se descola. Então, ele pode ser transmitido. E, por isso, a gente vai ter, propriamente falando, a reprodução, né? Passar o DNA para outro organismo, ele sofre mutações, independente do corpo. Então, a expressão vai codificar todas as proteínas que vão formar esse conteúdo que é o nosso corpo. Mas os dois estão descolados, né? E é justamente esse descolamento que é uma desterritorialização do DNA. Ou seja, o ser vivo, ele se desterritorializa. E a reprodução é um ato de desterritorialização. E é por isso, também, né? Que a gente pode pegar um vírus, né? O vírus é o mais desterritorializado. Dere para dizer que ele é pura expressão, nesse sentido, né? Não tem conteúdo. Ele vem e se insere em outras formas de expressão e bagunça todo desse jogo, né? Vídeo de a gente agora na pandemia, né? E o coronavírus, o que está em jogo aí. Então, o vírus pode ser transmitido porque ele já está desterritorializado. Só que, o que vai acontecer quando a gente entra nos estratos antropomórficos, mais propriamente linguísticos, é que se vai ter uma, como eu vou dizer... Na verdade, eles falam que tem uma sobrecodificação do DNA. O que se vai ter agora é uma sobrelinariedade. Ou seja, se no nível biológico, o conteúdo se descola da expressão, agora a forma da expressão vai se descolar. Então, vai dar essa sobrelinariedade. Nossa gente, que palavra difícil. Que trava-língua, né? Mesma coisa com treitorialização, desreitorialização, tá cheio desse trava-línguas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que agora existe uma possibilidade de uma tradução, de uma traduzibilidade. Ou seja, de uma língua que pode ser traduzida em outra língua. Para ser mais preciso, e até para fazer uma distinção que a gente não fez no último encontro, na verdade, é a linguagem que é sobrelinear. Então, a linguagem é marcada por essa sobrelinariedade. Já a língua, ela é definida por constantes. Então, língua e linguagem não são a mesma coisa, né? A língua, né, tá incluída na linguagem. Mas a linguagem vai muito mais além da língua. Ou seja, então é com a linguagem que essa forma se descola. Então, a gente pode ter uma mesma forma em diferentes modos de expressão. Uma mesma forma que atravessa diferentes substâncias. Então, uma mesma forma que atravessa a escrita, a fala, a música, o desenho. Não, a pintura, digamos, ou o meio digital. Então, uma mesma forma vai poder se aplicar em diferentes substâncias de expressão. E isso, gente, é muito importante, porque essa é uma grande desterilização da linguagem humana. Então, a linguagem humana não vai estar mais presa a certos tipos de conteúdos, nem até certos tipos de substâncias, a certos tipos de matérias. Isso vai permitir um deslocamento muito grande. Vai permitir realmente uma propagação, no caso. E é aí que a gente pode entender essa formalização da expressão na semiótica. Ou seja, porque a semiótica a gente pode entender como essa forma, essa forma de expressão que é descolada, e ela circula em diversos agenciamentos, no caso. Então, a gente vai ver que esse regime significante, o regime significante, eles vão atrelar ele historicamente aos impérios arcáquicos. Os regimes pré-significantes às sociedades primitivas. Os regimes contra-significantes aos povos nômades. E os regimes pós-significantes ao Estado moderno. Só que uma coisa eles trazem é que todo regime é misto, ele está sempre misturado com outros. Então, essa forma significante a gente ainda vai ver no Estado moderno, a gente ainda vai ver em outros regimes de signos, no caso. Em outros movimentos históricos. Essa região histórica que eles fazem, digamos, é para ser mais didática, para ser mais exemplar. Mas ela não esgota cada um desses regimes. Então, o regime de signos são essas formas, são essas funções. Então, a gente vai ver que vai ser a forma significante que ela vai estar atrelada às diversas substâncias de expressão. É a forma da subjetividade que vai se atrelar às diversas substâncias. A forma do número ou as formas heterogêneas dos regimes pré-significantes, e o número do contra-significante. A gente vai ver tudo isso com calma, só para terem uma ideia. Então, nesse sentido, que o regime de signos também não é linguagem e não é língua. Ele é mais e menos que os dois. Ele pode se realizar em certas línguas, em certas linguagens, mas ele não se reduz a isso. Porque aí vai entrar todo o trabalho que a gente fez no contrapassado. ou seja, de pensar que a linguagem não é de modo significante, mas de uma linguagem a um nível pragmático. De uma pragmática. Ou seja, pensando os pressupostos e a enunciação. Por que isso? Porque numa linguagem... Opa, desculpa. Numa visão estruturalista da linguagem, a língua nada mais é do que um jogo. A linguagem nada mais é do que um jogo. Uma série de regras que se segue, né? Para combinar certos elementos. Então, essas regras equivalem tanto para a fala quanto para a escrita, digamos. As conjugações verbais e tudo mais. E isso vai se prender em constantes de línguas específicas. Do português, do japonês e tudo mais. Então, é como um jogo, né? Pense em um jogo e as regras do jogo, né? Pense em paciência. Quais são as regras da paciência? E o importante nisso é que ela é composta por signos heterogêneos, né? Cartas de um baralho. Alguém aqui já pensou em jogar paciência misturando cartas, fósforos e uma bicicleta? Estranho, né? Só que enquanto que isso pode fazer sentido para alguns jogos, né? A gente consegue pensar a paciência e descolar qualquer contexto fora dela. Pense em um jogo como pôquer. Só as regras do jogo não descrevem o jogo, né? Porque tem toda uma parte que implica a enunciação também. Ou seja, nessa ideia de linguagem que eles trouxeram no capítulo anterior, é isso. A língua não se define só por suas constantes ou por suas regras ou pelos seus signos ou significantes. Ela se define também pelas suas condições de enunciação. E é isso que vai diferenciar uma língua maior de uma língua menor. Ou seja, o que define uma língua maior e uma língua menor não é necessariamente que a língua menor escapa as regras gramaticais. São as condições de enunciação, né? Então, a língua maior é aquela língua que é falada pelo homem, branco, hétero, cis, etc. As línguas menores são aquelas línguas faladas, ainda que usem a mesma linguagem, usem as mesmas expressões, a mesma sintaxe da língua maior, por todos aqueles que não podem falar. pelo louco, pela pessoa trans, pela mulher negra, enfim, pelas minorias, por exemplo. Mas também tem formas extremamente experimentais de linguagem que quebram sintaxe, que quebram essas regras que também são línguas menores. Só que sempre vai depender do contexto. Não é porque eu comecei a escrever de uma forma... Eu decidi não escrever mais utilizando vogais. Não necessariamente isso vai ser uma língua menor. Sempre depende, tem que ver as condições de enunciação. Porque mesmo alguém que fale... Ou até uma pessoa pode falar um português super errado, e ela ainda na enunciação dela pode trazer os enunciados mais conservadores possíveis. Então, ela ainda se mantém numa língua maior. Então, para entender o regime de signos, essa é a pegada. Quando a gente vê a língua nessa perspectiva estruturalista, a gente está dentro do regime significante. Mas vão ter esses regimes que vão sair disso. Então, para a gente poder pensar no regime de signos, a gente tem que sair da linguagem, dessa visão estrita de linguagem, e pensar as condições de produção dessa linguagem. A pragmática, a enunciação. Como e quando isso acontece? O que está em jogo? O que isso opera? E aí que também vai entrar a noção de agenciamento. Porque o agenciamento, ele é a junção de uma expressão, com conteúdo e os movimentos de territorialização e desterritorialização que acontecem aí. Então, a gente vai ver que, como o regime de signos é uma formalização de expressão, então a gente já pensa em expressão sem pensar o conteúdo, e ainda pensa mais uma forma de expressão, ainda assim esses regimes vão entrar em agenciamentos. Então, o regime significante, ele pode entrar no agenciamento imperial arcaico, mas ele também vai estar presente nos Estados modernos. Que ele vai se juntar com o regime pós-significante e vai formar um misto de significância, interpretação, subjetivação e interioridade. E que a gente vai ver aí na máquina de rosto, que é o que eles falam que é o muro branco e o buraco negro. Então, em alguns regimes, o foco vai estar nos grandes significados originais, em se conformar aos discursos gerais, enquanto que em outros regimes mais pós-significantes, o foco vai estar em produzir sujeitos, produzir subjetividades. Então, em vez de eu replicar esses significados gerais, eu vou dar o meu próprio significado. Pensem a terapia, todo o setting terapêutico. Lá é um contexto pós-significante. Cada sujeito vai ser levado a dar o seu próprio significado àquilo que acontece a ele. Mas a gente vai chegar lá. Então, o regime de signos, para a gente entender, é nesse nível extremamente demais. A ideia de formalização é isso. O foco está na forma. Ele é uma forma que vai ser aplicada em diferentes meios, em diferentes substâncias. Mas levando em conta as condições de enunciação. Então, agora eu só vou passar rapidamente os quatro regimes, para depois a gente entrar em cada um e depois retomar eles. Nesse capítulo, o Deleuze e Guattari vão apresentar quatro regimes de signos. Não quer dizer que existam só quatro. Podem ter infinitos. Vai depender da análise de cada um. Mas, no caso, eles trazem quatro. Que é o que interessa para a análise deles, para o que eles estão montando no mil platôs. E é justamente com o que eles estão dialogando, até com os regimes aos quais eles estão se opondo. Então, o primeiro regime, que eu já falei um tanto aqui, é o regime significante. Que é o que a gente vai ver daqui a pouco. E é o regime cujo signo está ligado à noção de significante. A ideia de significante, significado, cadeia significante, metáfora, metonímia. É toda aquela visão estruturalista da linguagem, a partir do Saussure, mas também vai estar na etnografia, com Lévi-Strauss, na psicanálise, com Lacan. Ainda que, no caso do Lacan, seja um pouco mais complexo. E a chave dele é a ideia de interpretação. A ideia de que todo signo pode ser interpretado, reinterpretado, interpretado. Ou seja, todo significante remete a outro significante, que remete a outro significante. Nunca se para de interpretar. Toda ação sempre vai ter um significado oculto atrás dela. Ou seja, por isso que ele vai estar ligado às grandes formações imperiais, à figura do sacerdote. A essa figura do déspota, a figura central, que diz como as coisas devem ser interpretadas, e ao redor dele os sacerdotes, que vão interpretar essa fala e replicar esses significados. E já o segundo regime, o regime pré-significante, que eles associam às sociedades primitivas, aos povos primitivos. E lembrando, gente, nenhum desses regimes está necessariamente ligado a essas organizações. Mas aqui a gente está trabalhando de uma forma mais didática. Então, eles vão ser exemplares no caso. Mas não se limitam. Já o regime pré-significante, como não implica, ele é anterior ao significante. Ou seja, ele não se deixou fechar na lógica do significante. Porque na lógica significante, tudo é significante. Tudo entra na cadeia significante como significante. No regime pré-significante, se tem uma multiplicidade de formas de expressão. Ou seja, enquanto o regime significante é homogêneo, o regime pré-significante se mistura, ao mesmo tempo, uma palavra, com um gesto, com uma dança, com um espírito, com um território. Ou seja, não se tem essas distinções claras entre aqui é política, aqui é religião, aqui é arte. Como teria no regime significante. No regime pré-significante, se tem essa heterogeneidade de signos, no caso. E ele está mais estritamente colado ao conteúdo. Enquanto o regime significante, ele descola completamente do conteúdo, o regime pré-significante, ele está mais articulado com o conteúdo. Já o regime contra-significante, pode parecer confuso regime pré-significante e contra-significante. Porque os dois escapam a lógica do significante. Mas quanto pré-significante, ele ainda tem alguns traços, que podem ser considerados significantes. Só que ele não tem uma figura central do déspota, não tem nada que o centralize, ele é mais descentralizado. O regime contra-significante, ele trabalha ativamente contra o significante. Por isso contra. E ele seria próprio aos povos nômades. Não os nômades caçadores-coletores, mas aos povos nômades guerreiros. Como os Hunos, os mongóis, eu acho que é mais comum a todo mundo, os Zafrak em Game of Thrones. Então são aqueles povos que vivem nas estepes, são aqueles povos nômades guerreiros, mas também a gente pode pensar o povo judeu em Êxodo. E aqui o signo que eles vão trabalhar é a ideia do número, o número numerante. Essa ideia de número é um tanto complicada, a gente vai ver ela em detalhe. Mas é um número que não representa, é uma forma de ocupar o espaço. Então em vez de ser um número que só representa uma quantidade bem delimitada, que é um número que designa uma certa incerteza, uma certa continuidade. E vai estar atrelada a ideia da máquina de guerra. E para eles a máquina de guerra opera fora do Estado. E a máquina de guerra não tem a guerra como objeto. Ela é uma linha de fuga. O problema é quando o Estado toma a máquina de guerra para si e coloca a guerra como objeto dela. E dessa linha de fuga vira uma linha de morte. O regime contra-significante é o que a gente vai menos falar. Porque ele só vai ser explicado bem, na verdade. Aqui no capítulo ele é muito mal explicado, não faz muito sentido. Ele só é melhor explicado lá no quinto volume, no primeiro texto, que é o Tratado de Nomadologia, que vai falar propriamente da máquina de guerra. Mas daí que a máquina de guerra se opõe ativamente contra a criação de um Estado. Ela é literalmente anárquica. Ela é nômade. Ela apropria aos povos nômades em contraposição aos povos sedentários. E por fim, nós temos o regime pós-significante, que eu já falei um pouco também. E na verdade, a gente vai focar especialmente no regime significante e no pós-significante. São os que vão mais aparecer no decorrer do livro. E também são aqueles que estão mais estruturados aqui no capítulo. Então, da mesma maneira que o regime pré-significante e o contra-significante escapam a lógica do significante, o regime pós-significante, ele também escapa. Ou seja, ele não vai mais trabalhar tendo como signo... O signo dele não vai ser o significante. A forma dele não vai ser o significante. Vai ser a subtividade. Ou seja, o que ele vai colocar em jogo agora é a ideia de constituir um sujeito internalizado. Enquanto o regime significante era replicar signos coletivos, agora a ideia é que cada um vai dar sua própria interpretação. Então, cada um vai ser a própria origem dos seus significados. Desse indivíduo que se sustenta e tudo mais. Enquanto o regime significante se divide em significado e significado, o pós-significante vai se dividir entre sujeito de enunciação e sujeito denunciado. Aqui a gente vai ver essa diferença. Então, o trabalho é para a gente chegar nesse regime pós-significante. E esses dois vão ser importantes porque, como eu falei, eles vão se articular, por um lado, na máquina de rosto, na construção de identidades, na ideia de um normal e de algo que desvia esse normal e no estado moderno. Não só no estado moderno, é no estado. Só que no estado arcaico tem esses dois polos. O polo despótico significante e o polo autoritário pós-significante. No estado arcaico, o foco está no polo significante e no estado moderno, o polo está no regime pós-significante. Porque uma das funções do estado moderno é criar sujeitos, sujeitos de direito. Ele precisa de sujeitos de direito para poder funcionar e não mais escravos ou súditos, como era no caso do regime significante. Mas a gente vai ver isso em detalhe e vai ficar mais claro depois a gente trabalhar os outros regimes. Para a gente poder começar a falar do regime significante, é importante que a gente define alguns termos antes. Inclusive um termo que é central nessa discussão do qual a gente ainda não falou, que é a noção de signo. A gente está falando de regime de signos, mas o que é um signo? Ainda mais, porque signo, significante, significado, símbolo são todos termos muito similares, muitas vezes são intercambiáveis, então é bom a gente definir. E ainda mais de acordo com quem? Porque dependendo do autor vai ter uma definição diferente. E aqui a gente quer chegar em como Deleuze e Guattari vão trabalhar isso. Porque se a gente pega para o Saussure, O signo é justamente um todo formado pelo significado e pelo significante. E para o Lacan esse aqui vai ser o ponto de partida, só que o Lacan ele inverte, ele coloca o significante em cima, o S maior, sobre o S menor que é o significado. Porque para o Lacan há uma precedência do significante. E justamente essa ideia que a gente vai trabalhar nesse capítulo. Ou seja, de um regime onde o significante tem a precedência sobre o significado. Primeiro a gente tem significantes, depois se chega ao significado. Só que isso não é só o Lacan, isso é comum a todo pensamento pós-estruturalista. Mas quem já tem leitura de Lacan, tudo que a gente vai falar aqui nesse contexto é o contexto da cadeia significante. Então é esse regime que eles vão estar atacando. Ainda que no Lacan haja uma composição com regime pós-significante. Mas a gente vai chegar lá. Então para associar, a ideia de signo, nessa perspectiva, a ideia de signo estaria completamente dentro do regime significante. Mas justamente desde Guattari vão pegar esse termo signo e vão tentar deslocar ele disso, pensar um signo para além desse regime. Porque se a gente pega o signo pela visão do Percy, ele vai dividir o signo em três tipos de signos. Os índices, os ícones, e os símbolos. o índice tem uma relação de contiguidade com aquilo que ele representa. No caso, o exemplo clássico, né? Fumaça. Onde tem fumaça, tem fogo. Por exemplo, toda medicina, toda a questão do diagnóstico é baseado em índices. A pessoa está prostrada, a pessoa está ofegante. Isso é um sinal de que ela está cansada. é um índice. Ou seja, o índice tem uma relação direta com aquilo que ele representa. Ele geralmente faz parte daquilo, toma relação de contiguidade, de causalidade com aquilo, que vem antes, que vem depois. Já o ícone, ele tem uma relação de semelhança com aquilo que ele significa. Então pense em desenho, pense em fotografia, pense em uma carinha feliz. Isso aqui é um ícone. Ele tem traços comuns ao rosto humano. Já o símbolo, ele está descolado, né? O representante do representado eles vão ter nenhuma relação direta, uma relação arbitrária. Então, na verdade, o símbolo é o que seria o signo para o Saussure, no caso. O símbolo é o que a gente pode dividir entre significado e significante, nesse caso. Mas já para o Deleu de Guattari, eles vão mostrar que essa ideia de índices, ícones e símbolos não, o regime significante vai trabalhar com símbolos. Só que quando eles falam de signos, eles também não estão se limitando a falar de índices e ícones. Não estão expandindo só para isso. Porque para eles, e essa definição de símbolo, na verdade, vai estar no primeiro volume do Mio Platôs, mas lá para o final do texto do Geologia da Moral. porque para eles, o símbolo, ele marca, antes de ele se referir a uma outra coisa, ele marca movimentos de territorialização e desse territorialização. Então, quando a gente pensar em regime de signos, é isso que a gente vai estar pensando. Regimes que territorializam e regimes que desse territorializam. ou seja, tudo aquilo que foi trabalhado sobre as condições de enunciação, estão nesse movimento de territorialização e desterritorialização. E justamente por isso que, no caso, o significante, ele vai ser o mais desterritorializado. E justamente por conta dessa arbitrariedade do signo, o significante não tem nenhuma ligação com o conteúdo. Não tem nenhuma ligação com o significado. E aí vem a primeira característica do regime significante. Que o signo só remete ao signo. Ou seja, o significante só remete a outro significante. que, por sua vez, remete a outro significante e assim por diante. Ou seja, todo significante vai estar ligado a um outro significante. Ele só vai fazer sentido perante um outro significante. Por exemplo, eu falo o homem. É o significante. O homem saiu correndo. Agora ele se conectou com outro significante. E já foi mudando o sentido. O homem saiu correndo porque ele estava com medo. O homem saiu correndo porque ele estava com medo de um dinossauro. Então, no caso, o sentido vai estar sempre dependendo dessa conexão. Dessa conexão metonímica, dessa cadeia significante que vai adicionando mais e mais signos. Então, em vez do significante remeter a alguma realidade que o preceda, a um estado de coisas, ele sempre remete a essa lógica de outros significantes. O sentido dele, diferente do ícone, que vem da coisa, da similaridade dele com a coisa que ele representa, ou do índice, que tem uma ligação direta com aquela coisa, no símbolo vai depender da lógica da cadeia significante, da estrutura da língua, da ligação dele com outros significantes. E aqui eu já vou colocar as oito propriedades, daí vamos seguindo isso, do regime significante. Ou seja, essa é a primeira que eu falei, o signo remete ao signo. E a segunda característica do regime significante é essa circularidade. Justamente porque uma questão do significante é que ele nunca para. uma vez que ele não está preso a nenhum tipo de coisa, a nenhum referente no mundo, ele pode estar sempre deslizando, sempre se deslocando. A cadeia significante, S, 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 ela vai estar sempre seguindo, 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 seguindo. Não é à toa que eles vão chamar isso de um regime paranóico. Primeira questão da paranóia. Tu nunca para de significar, tu nunca para de elucubrar. Não. Tal sujeito fez isso, então ele me olhou torto, porque não gosta de mim. E eu já sabia disso porque ontem, quando eu tropecei na rua, foi justamente num ladrilho vermelho, similar à cor da camiseta daquele sujeito. Da mesma maneira que eu vi essa mesma cor em outro lugar, e vai compondo assim. Vai juntando significado, 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 e nunca para. Mas isso também marca uma ideia de repetição, porque essa cadeia pode ser circular. Sempre se volta ao mesmo ponto. Aquele pensamento repetitivo, obsessivo, aquela ideia que sempre retorna. Ou a gente pode pensar o clichê. Ou a gente pode pensar, né, assistindo televisão, assistindo qualquer filme hollywoodiano. Nada contra. Eu que mais assisto. Mas a gente pode ver todos esses filmes que têm sempre a mesma estrutura narrativa. Sempre o mesmo tipo de cadeia significante que sempre volta ao mesmo ponto. É justamente o mito do herói. Aquela narrativa do herói e tudo mais, que sempre se repete, 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 repete. Justamente porque como ele é mais desteturalizado, a princípio ainda não tem nada para prender esse significante. Então ele está sempre se deslocando, está sempre deslizando. E às vezes voltando ao mesmo ponto, e repetindo, repetindo, repetindo. Não tem nada que faça ele parar. Mas justamente, né, essa circularidade leva à terceira questão, que é de saltar de um círculo ao outro. Porque aí se formam círculos de significância. discursos que se replicam em círculos maiores ou menores, né? Isso aparece muito, vamos supor, na clínica, né? Aqui eu falo do problema... Não, aqui no círculo de fora eu falo do problema dessa sociedade, que não tem mais autoridade, que ninguém mais obedece a ninguém e tudo mais, que os costumes estão se corroendo, estão se desfazendo, se degenerando. Aí daqui eu falo da minha relação com o meu chefe, né? Que ele é muito autoritário, que ele não é flexível e tudo mais. Daqui eu vou falar da minha relação com o meu pai, né? Que ele era um cara que nunca... Nunca... Que ora era autoritário, ora não era autoritário, no caso. Ele nunca dava as ordens na hora certa, era muito caprichoso e tudo mais, né? Aqui o discurso que eu tenho sobre mim mesmo, que eu não consigo fazer nada, que eu não tenho autodisciplina e tudo mais. Veja, o mesmo tema é que ele vai se replicando, né? Vai ressoando em círculos maiores e tudo mais, né? E numa análise a gente sempre vai ver que tem a ver com o pai ou com a família ou com o sujeito, né? Esses círculos mais externos. Mas é isso, é uma repetição, né? E claro que na clínica, né? Que a psicanálise traz, né? Não só a psicanálise, mas qualquer outra clínica, a repetição é um tema constante, né? Só ver o nosso comportamento, os nossos hábitos, a repetição é constante. Então esses círculos, né? Eles formam esses círculos de repetição, a gente poderia dizer. E aí que daí a gente chega no quarto ponto, que é a questão da interpretação, que é a questão de saltar de um círculo para outro, né? Que eu dou o sentido assim, ó. Ah, então isso que eu sou tem a ver com o meu pai. Melhor, né? Ah, então essa é a minha visão da sociedade. Na verdade eu estou meio que me contrapondo ao extremo autoritarismo do meu chefe. Mas na real, a visão negativa do meu chefe, meio de certo modo, era o que eu desejava que o meu pai fosse. Ah, então eu quero ser como meu pai. Então tem todo um jogo de interpretação. Como que eu vou dar sentido para isso? Saltando de um nível para o outro, né? E sempre buscando um nível, né? Ou alguém para dar sentido para aquilo. Um outro significante para dar um sentido para aquilo. Então nunca pare de interpretar. Tudo tem um sentido oculto. Tudo se refere a um outro círculo, a uma outra camada, a um outro nível de interpretação. E novamente, na psicanálise isso tem tudo. Qualquer coisa que tu faça é resistência, né? Tu não pode só gostar de alguma coisa. Aquilo vai estar ligado a uma experiência de infância, alguma estrutura subjetiva neurótica, né? A tua neurose obsessiva, a tua histeria, né? A relação com teu pai, com tua mãe, sempre vai remeter a isso. Sempre vai ter um significado oculto. Nada pode ser só aquilo. O que pode ter consequências bem complicadas se a gente pensa a questão social, né? Até como eu já falei. Se a gente for pensar a questão do machismo, do racismo, eu juntar as duas palavras e um outro falho que tem a ver. racismo e machismo. Ou seja, na clínica não é a AAC, tipo, né? Existe toda uma estrutura aí, um racismo estrutural, no qual, né, um sujeito que não seja branco vai estar sempre sendo desqualificado. A questão é como tu vai interpretar isso, né? Como isso reflete a relação com os teus pais, com a tua mãe? Ou seja, pega isso que é social e vai interpretar ao nível individual. E claro que trazer isso para o nível individual já tem um pouco de regime pós-significante. Mas o importante aqui é pensar isso. Sempre pode ser interpretado. Nunca é aquilo. Aquele significante sempre vai ter que remeter a outro significante, né? Nunca vai ser o racismo estrutural. Sempre vai ser uma outra coisa, né? Ou como tu se posiciona em relação a isso. E esses são os perigos do regime significante. Só que justamente, mas... Se eu fico nessa interpretação infinita, né? Que é o quarto elemento, ou seja, ou fico dependendo... Ou melhor, né? Eu fico dependendo de alguém ou de algo para dar esse sentido para mim, né? Para interpretar. Seja um livro de autoajuda, seja um sacerdote, seja um psicólogo ou psicanalista, né? Ou psiquiatra, que acabam cumprindo essa função de sacerdotal, né? O Foucault mostra muito bem isso, como a psicoterapia, né? Ela só pode existir por conta da confissão cristã. Ou um coach, né? Deus me livre. Ou qualquer outro tipo de guru. Ou a própria ciência, né? A religião. Qualquer outro discurso que nos vá dar uma forma de interpretar isso. Mas justamente tem que ter uma hora que tem que parar, né? Essa... Essa cadeia. Senão, a gente vai estar sempre no discurso paranoico. O que impede que a gente caia na paranoia, né? Ou pelo menos que essa paranoia seja controlável. É a ideia de um significante maior. E aqui a gente pode pensar a figura do grande outro ou do falo na psicanálise. E aqui a figura que eles vão trazer é justamente o que está aqui no centro. Que é a figura do déspota, né? Deixa eu fazer um desenho um pouquinho maior aqui, né? Tem o centro e tem os círculos concêntricos. E essa aqui vai ser a figura, né? Do déspota. Porque se a gente pensa isso aqui, como se traz, no regime imperial arcaico, é isso. No centro está o déspota, o imperador. Nos círculos ao redor dele estão os sacerdotes que vão interpretar a palavra dele, né? Ou se a gente pensa no modelo cristão, no centro está Deus e depois vem os sacerdotes que vão interpretar a palavra de Deus, né? E depois os súditos que a gente pode vir em outros círculos, né? Como a nobreza, o exército, né? Os cidadãos livres, os artesãos, até chegar no final os escravos. Ou seja, é um modelo hierárquico, é um modelo centralizado. Você tem um único centro, né? E tem círculos concêntricos ao redor dele que se submetem a essa unidade, né? A essa figura central. E esse significante maior, ele vai ser um significante diferente dos outros significantes, né? É ele que vai dar um sentido ou ele que vai cortar a cadeia significante. Justamente, uma coisa que o Lacan traz é a ideia do ponto de estolfo. Ou seja, o que dá sentido para o que eu estou falando é o ponto final, né? É quando eu coloco o ponto final na frase, né? Ou a interrogação, enfim, quando eu pontuo a frase, né? Ou seja, eu vou falando e eu pontuo. Quando eu pontuo é que eu retorno e tudo isso ganha um sentido, né? Como é aquele exemplo que eu dei, o homem correndo. A cada palavra que eu colocava, o sentido ia aumentando, 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 até chegar no ponto final. Aí eu consigo dar um sentido completo, né? Para essa... Para essa frase. E no caso, então, assim, ou seja... Tanto é que, no caso da psicanálise, a diferença entre neurótico e psicótico é que o neurótico, ele é castrado. Então, a função da castração é isso, é te cortar, né? Tem uma figura ali, no caso, que seria a figura desse grande outro. E o grande outro, na verdade, ele não é ninguém. Ele é a própria estrutura da linguagem. Ele é esse significante maior que vai estar ali para meio que ser, né? Cortar. E eles falam que esse significante maior pode operar por excesso ou por falta, né? Pode ser uma falta constitutiva à linguagem. Ou pode ser, né? Uma figura que transborda, uma figura sobre-humana, no caso de Deus e tudo mais. Mas o importante é que tenha essa figura de autoridade para dar um corte na cadeia significante e permitir produzir os significados, né? No caso do psicótico, ele não tem uma relação com o outro. Ele tem uma relação dual, não triática. Então, ele não consegue lidar com esse... Ele não consegue barrar esse grande outro. Ou seja, quando esse grande outro aparece, essas figuras de autoridade aparecem, ele é tomado por isso, né? Enquanto que a gente dialoga com a autoridade da nossa cabeça, o psicótico, ele tem que obedecer essa ordem, no caso. Então, o que o psicótico faz para conseguir dar um sentido, para conseguir não ficar nesse discurso infinito, é o delírio, né? O delírio que amarra a cadeia significante dele e ocupa esse lugar central de significância, que dá de espreito como ele tem que interpretar as coisas. Então, esse significante maior é o que vai dizer como as coisas têm que ser interpretadas. Então, tanto se tu segue essa interpretação quanto se tu contraria ela, ainda em relação a ela que esse termo vai estar sendo dado, né? Ou seja, é a lei. É a figura que incorpora essa lei. Tanto quem obedece a lei quanto quem transgride a lei ainda está em relação com essa lei, digamos. E aí vem a ideia do rosto como substância, né? Porque se a forma é o significante, o rosto é a substância. E essa figura do rosto, esse conceito do rosto, a gente vai trabalhar bem mais. Então, vamos colocar um rosto aqui, né? No centro dos círculos significantes tem um rosto, mas é o rosto do soberano, é o rosto do déspota, né? É o rosto do deus imperador. É esse rosto do qual emanam todos os significados que vão sendo replicados em cada um desses círculos que seguem. Só que a pegada da interpretação aqui é tipo um telefone sem fio, né? O déspota fala, os sacerdotes interpretam como eles querem, e cada linha vai interpretando como querem, né? O melhor exemplo disso é a Bíblia. Na Bíblia pode-se dizer que ela tem um antigo testamento, né? Se tem um deus mais raivoso, no Novo Testamento tem um deus mais, né? Paz e amor. O deus do Antigo Testamento matou muita gente. Ele matava geral, assim, tipo... É muito sangrento. E a questão, né? Como que os sacerdotes vão interpretar isso? Então, vão ter leituras, né? Inclusivas, não. Todos são amados por Deus, não importa o pecado e cometa, não importa a opção sexual, não importa a orientação de gênero, e vão ter aqueles que não. Qualquer coisa que desvie de uma certa leitura bem estrita dessa escritura vai ser punida e vai para o inferno, né? Por exemplo. É um exemplo bem que a gente vê no dia a dia, né? Leituras mais rígidas, leituras mais abertas ou, né? Eu ia dizer mais ou menos fiéis, mas quem decide o que é mais ou menos fiel nesse contexto? Mas é isso. Justamente como esse significante está solto, não está preso a nenhum estado de coisas, está sempre nesse jogo nessas batalhas de interpretações, né? Então, está sempre nesse jogo para entender o que Deus quis falar. E isso num contexto unicamente cristão, né? Cristão judaico. Se a gente leva em conta outras religiões, aí a questão é mais complexa. Ainda mais porque esse modelo, né? Cristão judaico tem esse modelo imperial, né? Deus no centro, né? O rei acima de todos. E essas várias leituras, né? Primeiro a partir dos sacerdotes, que seriam os leitores dele, os interpretantes oficiais. Enfim. E aí depois, né? O resto dos súditos e tudo mais. Só que a questão é que sempre tem algo que escapa, né? Tem sempre algo que não cabe nesse círculo de interpretação, né? Alguma coisa sempre resta. Porque se tudo, 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 tudo fosse interpretado, né? Tudo já teria um significado e tem coisas que não tem, né? E, ou seja, então que aí vai aparecer a linha de fuga. Ou seja, né? A partir desses círculos vai ter algo que vai ter que escapar. Algo que sai. Algo que não entra. Nessa ordem pré-estabelecida. E aí Deus Guattari traz a imagem dos dois bodes, né? Um bode, né? Que ele é sacrificado, né? Tipo... Dentro do círculo. E outro bode que ele é expulso. No caso, então assim, o rosto déspota se vira pra um lado, né? E o bode pro outro. Ou seja, né? O bode vira o traseiro pro rosto déspota e o déspota olha pro outro lado. Ou seja, é uma linha de fuga... É uma linha de fuga negativa, né? Vou colocar a linha de fuga negativa. Então, no regime significante, tudo que excede ele é expulso. É jogado pra fora. Um bom exemplo disso, que vai ser muito diferente do que vai acontecer depois no regime pós-significante, é quando Foucault fala da nau dos loucos no História da Loucura, no começo. Ou seja, durante a Idade Média, quando não se tinham criado os manicômios, né? O louco, a figura do louco... O louco era aquele que, de certo modo, estava fora da civilização. Então, o que as cidades faziam era simplesmente expulsar esses loucos, né? Então, tinham naus, tinham navios que pegavam eles de cidade em cidade e ficavam navegando com eles pelos rios, ou seja, por esse não lugar, né? E largavam eles de algum lugar distante. Então, dentro desse regime feudal, despótico, o louco, por exemplo, era uma dessas figuras para serem expulsas, no caso. Não se tinha essa ideia de reintegrar ele na sociedade, de tratar ele, de colocar ele em um local terapêutico. Não se tinha todo esse interesse. E também a gente pode pensar, né? Esse regime significante despótico, como a sociedade, como a sociedade, né? Como a ideia de soberania em Foucault. E aqui a gente não está falando da constituição de sujeitos. Porque o Foucault vai diferenciar a sociedade de soberania da sociedade disciplinar. E na sociedade de soberania, se tem apenas um único grande sujeito, o soberano. Na verdade, é como se fosse uma pirâmide. E aqui está o único sujeito, né? Que é o soberano. E na medida que a gente fosse descendo essa pirâmide, né? Tipo, a nobreza, os sacerdotes e tal, seria tendo graus maiores de dessubstivação ou de subtividade. Tanto é assim, peguem pinturas medievais. Tanto as pinturas medievais de santos, quanto as pinturas renascentistas de indivíduos. As pinturas de indivíduos que a gente tem, são todas de indivíduos ricos, da nobreza. Ou a burguesia nascente. Não se tem uma pintura individual de um camponês. Tanto é que, aqui na base, os camponeses não eram sujeitos. Não eram nem vistos como indivíduos. O próprio sujeito não se via como um indivíduo tal como a gente se vê hoje. Então, aqui o modo de subestivação ainda não está estabelecido. Só se tem um único sujeito, que é o soberano. Claro que depois, por fogo da nossa sociedade disciplinar, que a gente vai ver que tem a ver com a sociedade pós-significante, bem pelo contrário, agora todo mundo tem que ser um sujeito. E é aqui o Estado que deixa de ser um sujeito, aqui na ponta. O Estado vira esse modelo panóptico, vira essa grande burocracia, essa máquina anônima que não é mais um sujeito que ninguém vê. O regime significante não vai desaparecer junto com os impérios arcaicos. Ele vai assumir muitas figuras. E, no Estado moderno, a melhor forma de pensar o regime significante é a mídia de massa. Ou seja, ele que vai dar essas grandes significações nas quais a gente tem que seguir. Ou Instagram, Instagram de gente famosa, gente feliz, que vive aquela vida perfeita. É aquele padrão que tem que ser seguido por todo mundo. Se a gente pensa em 1974, se a gente pensa na questão do Big Brother, ele é uma composição dos dois regimes. Tem toda aquela propaganda de Estado que dá o que se deve pensar, o que se deve seguir. Mas, especialmente, o caso do Big Brother. A câmera na casa dentro de cada um tem um foco mais subjetivante. Ele mistura os dois regimes. Então, o regime significante é sempre que você tem aqueles significados públicos. Ou seja, no regime significante tudo é público. A vida do déspota é pública. Quando você tem um espaço privado, um espaço de intimidade. No regime pós-significante, você vai criar um espaço interior dentro do sujeito, um espaço íntimo dele. No regime significante, tudo é público. E, por fim, o último elemento é a ideia de trapaça. E a trapaça é importante distinguir da traição. Porque na trapaça se busca ter um ganho ainda. Ou seja, eu estou num sistema de trapaças. Pensem em burocracia. A burocracia, por um lado, é aquele sistema onde a gente não pode fazer nada. Um sujeito A te manda resolver algo com o sujeito B e o B diz que é com o sujeito A. E fica naquilo que não se resolve. Mas sempre se pode dar um jeitinho. Sempre se pode entrar numa fresta, falar com um jeitinho e se conseguir algo. Sempre se busca ter um ganho nisso. Trapacear para ganhar alguma coisa. Tem uma certa mesquinharia aí. O regime significante é o regime da família. É o regime do Estado. É o regime de uma certa visão de religião. Ele é triste. Ele é aquela coisa bem reativa. Bem da má consciência que a gente fala. Ele está sempre nessa reatividade. Sempre nasce esse sentimento de perda. Que eu tenho que ganhar, ganhar, ganhar. Que eu tenho que estar sempre por cima do outro. Que eu vou estar sempre interpretando, sempre interpretando. Estou sempre em falta. Então, estou sempre tendo que compensar alguma coisa. Ao mesmo tempo que eu tenho que seguir as ordens. Eu tenho que estar de acordo com essa ordem pré-estabelecida. Então, vou fazer de tudo para ganhar e estar de acordo com ela. E aí que entra a questão da trapaça. Já a traição, ela é mais subversiva. Ela não busca ganhar nada. É justamente aquilo que escapa da ordem. Ela está mais no nível da linha de fuga. Ela sempre... A questão é... Se eu estou de acordo com a lei. Seguindo a lei ou contra a lei. Eu ainda estou de acordo com a lei. Então, a trapaça... Porém, a gente pode pensar o crime nesse sentido. O crime ainda é uma forma de executar a lei. Se a gente tem uma sociedade que valoriza o dinheiro. Eu roubar. Eu cometer um crime. Eu cometer uma fraude. Eu ainda estou seguindo essa lei máxima que é a do lucro. E já a traição, não. Isso não importa. Eu não estou nem de acordo em contra a lei. Isso não importa. Eu estou em outro registro. É aí que vai operar a traição. E agora, a gente entra no regime pré-significante. Que, como eu falei, né? Ele e o regime contra-significante não são muito trabalhados. Nem nesse capítulo. Nem em todo mil platôs. É uma coisa que está mais espalhada. Eles não entram no mesmo nível de detalhe que o regime significante e o pós-significante. E a gente vai poder entender ele somente em contraposição ao regime significante. E começando pela noção de segmentaridade. Essa noção, ela vai ser bem trabalhada no último capítulo do terceiro volume, né? Que é sobre micropolítica e segmentaridade. Essa noção de segmentaridade, ela foi desenvolvida pelos etnólogos. Justamente para falar de sociedades que não têm estado. No caso, podem ser as sociedades primitivas, né? Sociedades nômades e tudo mais. Justamente porque nessas sociedades, a divisão dela não se dá de acordo com instituições bem delimitadas. Como o estado, a igreja, a economia, a política. Como a gente faz na nossa sociedade, né? A arte. Ou seja, nela as coisas estão mais misturadas. E é essa mistura que vai definir o regime pré-significante. Ou seja, essa multiplicidade ou essa heterogeneidade de formas de expressão. Então, tem uma... Uma heterogeneidade das formas de expressão. Ou seja, no regime significante, né? A cada círculo daquele, se tem uma forma de expressão, né? Ou uma substância de expressão. Isso é bem delimitado, né? Especialmente a forma de expressão que é o que está em jogo. Então, isso tem uma forma de falar, né? O discurso religioso tem uma forma bem marcada. O discurso científico tem outra forma bem marcada. O discurso burocrático tem uma forma bem marcada. O discurso artístico tem uma forma bem marcada. Ainda mais se a gente considera movimentos. Cada movimento tem uma linguagem própria, né? Então, é como se cada regime significante, cada esfera, tivesse que ter uma forma homogênea. Já nos regimes pré-significantes, isso não se dá por duas razões. Primeiro, porque enquanto no regime significante se tinha um centro e vários círculos ao redor dele, no regime pré-significante vamos ter vários centros. Um centro e um círculo. São vários centros com círculos variados. E a questão é a conexão entre esses centros. Ou seja, eles não ressoam, não tem um núcleo central que ressoa e manda em todo mundo. O que tem em jogo aqui é uma questão de territorialidade. Ou seja, não é que se não tem um centro de poder. Por que isso é importante? Porque naquele centro que a gente falou, que também depois a gente vai ver que eles vão trabalhar a ideia de buraco negro, aqui não é um centro de poder. No caso, o déspota está em um centro de poder. E no estado imperial arcaico se tem o grande centro, do qual emanam todas as outras formas de controle. E os outros centros de poder que tiverem, não que não possam ter outros centros aqui no modelo... Só vou cortar aqui. Esse aqui é o modelo... Significante e esse aqui é o modelo pré-significante. Então, aqui podem ter outros centros de poder. Mas todos eles dependem desse núcleo central. Então, assim, não é considerar as sociedades primitivas, as sociedades indígenas da América Latina, por exemplo, ou norte-americanas, como um lugar onde ninguém manda, um lugar igualitário. Não é. Tem suas desigualdades, tem seus binarismos, tem suas hierarquias. Isso aqui é uma coisa mais difusa. Não se vai ter essa figura central. E por isso não se vai ter um estado. E o Desigualdade teve uma parte muito do trabalho do Pierre Clássio, sobre a sociedade contra o estado. Como que essas sociedades ativamente evitavam a criação de um estado. Ou seja, o Clássio vai trabalhar especialmente na tribos indígenas, acho que não no Brasil, na América Latina. E ele vai mostrar como a figura do chefe, o chefe não mandava em nada. O chefe tinha menos autoridade que todo mundo. O chefe não tinha autoridade. Mas o papel do chefe era um papel de negociação. Então ele tinha mais e menos poder. Ele era aquele cara que negociava, que mediava. Não era o cara que mandava. Ele não tinha essa função central como o imperador vai ter. Claro que depois essa figura central vai vindo do sacerdote, do xamã e de toda uma visão sacerdotal que aí vai tomar essas sociedades e dar um modelo imperial a elas. Como no caso dos aztecas, dos incas e os maias, por exemplo. Que tem sociedades imperiais. Mas no caso dessas sociedades primitivas pré-significantes que ele traz aqui, o que está em jogo são essas difusões e essas segmentaridades. Ou seja, não tem mais essas divisões muito claras de uma esfera para a outra. Você tem uma luta de territórios, uma luta de linhagens, uma coisa mais mutante e variada. E do mesmo modo, né? Enquanto que a cadeia é significante, é o mesmo tipo de significante, né? Palavra, escrita, som. No caso da pré-significante vai ser tipo um significante, vai ser, né? Um ícone, um carinho feliz. Tipo, vai ser um índice, né? Fumaça. Vai ser uma droga, uma substância que faz parte de um ritual religioso que por sua vez está integrado a uma certa forma de estética que por sua vez está ligada a um ritual de passagem. que está ligado às formas de caçada e assim vai. Tem uma heterogeneidade aí. Tem uma combinação maior de elementos que não se reduzem em uma única forma, né? Tem múltiplas formas operando aí. E essa questão da segmentaridade, ela não vai se limitar ao regime pré-significante. Mais pra frente a gente vai ver que a segmentaridade é de muitos tipos. Ela também está, né? Informações, né? Significantes e pós-significantes. Mas, né? Nos estados, especialmente nos estados modernos, nas instituições, essa ideia de segmentaridade é ocultada. Então, quando se diz, né? Que os povos primitivos operam por segmentaridade, por segmentação. Isso quer dizer que eles, né? Se dividem, criam uma série de formas de divisões baseada em idade, em parentesco, em gênero, em territorialidade, em ancestralidade. Mas nada disso chega a formar uma instituição fixa. Porque, justamente, né? Os regimes significantes, eles têm segmentaridades duras. Enquanto que o regime pré-significante, ele tem segmentaridades flexíveis. Isso sempre está em jogo. Então, o que está em jogo não é a circulação, né? De círculos concêntricos, né? De uma capital, né? De um centro para uma borda, para uma fronteira. Mas sim de diferentes territórios, de diferentes linhagens, né? Toda a questão do parentesco do Lévi-Strauss está ligada a isso, né? Quem casa com quem, né? A qual território eu vou pertencer? E isso já dá para ver também em relação com a psicanálise e a questão da psicanálise, né? Porque nesse centro aqui, esse centro, né? Esse buraco negro é o édipo. Em última instância, esse modelo significante é o modelo edipiano da psicanálise, né? Com o pai no centro, né? A mãe subordinada ao pai naquele jogo e o filho, né? Como aquele que vai ser castrado. Ou seja, né? Tem essa tríade, esse triângulo edipiano, que em última instância é o modelo da sociedade, que o Freud vai aplicar no totem tabuos, né? Desenvolver um mito de criação das sociedades primitivas e tudo mais. Mas justamente nessas sociedades primitivas não se tem esse modelo, né? Em última instância, burguês, que é o modelo edipiano, né? Do pai, da mãe e do filho. Tem sociedades onde a gente não se tem nem a ideia de uma concepção a partir do sexo. Ou seja, não se concebe, né? Que é através da relação sexual que a criança é gerada. Se acha que é por um espírito. É uma mulher engravida pela ação de um espírito. Logo, não se tem o pai, né? Ou a mãe. Todo mundo é responsável por aquela criança. Por cuidar daquela criança, né? Em alguns povos indígenas a criação é coletiva. Então, esse modelo centralizado não entra em jogo. É uma coisa mais difusa. Então, na verdade, né? O modelo significante, ele dá o tom para muito da psicanálise, né? Mas só faz sentido mesmo se a gente entra com o pós-significante. Os regimes pré-significantes, eles escapam. Tanto esse regime de discurso, né? Esse regime até legal, né? Não se dá para falar de lei ou de Estado dos povos primitivos. Por mais que eles possam ter suas regras, suas leis, é um outro jogo que está ali. Porque não está ligado nas instituições que se mantêm, que conservam uma ordem pré-estabelecida, né? É uma coisa mais dinâmica. Ainda que, né, tenha um centro de poder. E também nós temos um modelo de subjetividade, como a gente vai ter. E uma coisa importante, gente. Númio Platôs, quando Deleuze e Guattari falam de sujeito e subjetividade, eles querem dizer indivíduo interiorizado, né? Indivíduo com uma interioridade. Nos livros posteriores, o Deleuze, especialmente, foi mudando um pouco o conceito de subjetividade, né? Pensando a ideia de super-ejecto no Leibniz, a ideia da dobra do lado de fora em Foucault. Depois, no Quem é Filosofia, ele vai trabalhar a ideia do ejecto, do super-ejecto e do injecto, né? Ele e Guattari. Na minha dissertação de mestrado, eu faço todo esse mapeamento, né? Mas, aqui no Platôs, sempre falar de sujeito e subjetividade é consciência, interioridade e eu, né? São sinônimos nesse caso. Então, nesse sentido, né? O regime pré-significante está fora do modelo estatal, fora do modelo de subjetividade. O que não quer dizer, né? No sentido mais amplo, né? Que indígenas e outros povos primitivos não sejam sujeitos. Mas, é outra relação que tem ali. Não é uma noção de indivíduo como a gente tem, nem uma noção de interioridade. Tem um texto, se eu não me engano, é do Tchavchenko, que, se eu não me engano, ele está citando um texto do Levi-Strauss, que, por sua vez, está citando um relato, né? De um, acho que foi um português, né? Que chegou na América, né? E ele encontrou uma tribo indígena que era toda tatuada. E quando os indígenas viram, né? Os europeus, eles disseram, nossa, vocês são vazios. Porque, para esse povo, a interioridade deles, né? Aquilo que a gente considera como interior, era a pele. Na pele, eles tatuavam tudo aquilo que eles haviam experimentado, né? Os animais que haviam caçado, né? Os rituais pelos quais eles tinham passado. Enquanto que, na nossa concepção ocidental, moderna, de sujeito, a nossa identidade é definida pelas nossas memórias, por tudo aquilo que foi interiorizado. E, justamente, né? Como os europeus não tinham nenhuma tatuagem, eles eram vazios. Então, aí, uma inversão completa do que é um sujeito, né? Onde está o sujeito? Onde está essa subjetividade? Para esse povo, estava na pele, literalmente. E, agora, a gente vai ver o regime contra-significante. Ele tem algumas similaridades, né? Com o regime pré-significante, no fato que ambos se opõem à construção de um estado. Mas, a gente vai ver certinho como isso se dá. Se o regime pré-significante é aquele que, como o nome implica, de certo modo, ele é anterior aos regimes significantes, né? Ao império, uma formação imperial. Ainda que, muitas vezes, ele possa acabar descambando para essa organização do império, né? Ele, como Deus e Guatei vão falar, né? Ele, de certo modo, se opõe a esse estado que ainda está para surgir. Ou seja, não tem um evolucionismo aí, que as sociedades primitivas não eram capazes de ter um estado organizado. Ou seja, que estavam aquém desse modelo ocidental ou asiático. A questão é que elas lutavam ativamente contra a instituição, né? Contra a instituição de instituições, né? Contra essa centralização na figura de imperador. Então, era uma lutativa, não era uma mera passividade ou uma reatividade. Ou seja, nas sociedades primitivas já havia uma máquina de guerra operando. Porque a máquina de guerra é aquela formação, é aquele movimento que se opõe à formação de estados. E, como eu havia falado, o objeto da máquina de guerra não é a guerra, é a linha de fuga. Ela sempre busca escapar, ela sempre busca desterritorializar. Mas, claro que, eventualmente, o estado se apropria da máquina de guerra e coloca a guerra como objetivo dela. Então, a linha de fuga vira uma linha de morte. Ou seja, na máquina de guerra não tem nenhum exército. Se tem uma malta, como eles falam. Se tem... A máquina de guerra é mais pensada em termos de guerrilha. Seria mais essa forma de pensar. Enquanto que um exército nacional organizado, ele é pensado em termos de uma força que trabalha, a partir dos objetivos do estado, para ocupar alguma coisa. A máquina de guerra não tem um fim para além dela. Ela, nesse sentido, é transcendental. Não transcendente, transcendental. Ela é um fim em si mesmo. Ela é esse movimento emergente, esse movimento, de certo modo, criativo, que vai sendo... Ou vai ocupando espaço. E vai se deixando levar por essa própria ocupação. Ela se retroalimenta nesse sentido. E, por isso, que o signo... Ou seja, a máquina de guerra não opera só no regime contrasignificante. Ela atravessa vários regimes de formas diferentes. Mas, enquanto que nos povos primitivos, a máquina de guerra é... Ela impede essa formação de um estado, ainda que eles já estejam formações territoriais. No regime contrasignificante... Deixa eu escrever aqui, né? A máquina de guerra. Já nos regimes contrasignificantes, a máquina de guerra, ela é central. Na verdade, ela que vai organizar todo esse regime. E, nesse caso, enquanto que o signo do... Regime significante. Era o significante. O signo das sociedades primitivas, né? Aqui eu estou falando o signo pensando também como a forma de expressão. Era heterogênea. Aqui o signo vai ser o número. Mas esse número vai ter um sentido bem próprio, né? Não é o número como a gente está somente pensando na matemática. Ou esse número, como a gente pensa, de uma forma quantitativa limitada, né? Um número que torna tudo homogêneo. Bem pelo contrário. Esse é um número que traz a diferença e não homogeneidade. Mas logo a gente vai ver isso. Porque, na verdade, né? Cada um desses extratos vai ter uma ligação própria com a questão da... Digo, desses regimes. Vai ter uma ligação com a questão da territorialização e da desterritorialização. No caso do regime significante, a desterritorialização está em primeiro plano. Porque é um signo desterritorializado. Ele pode se reterritorializar em ícones, em índices. Mas, fundamentalmente, o significante como símbolo está descolado. Ele é muito desterritorializado. E, por isso, ele se alinha também com a lógica capitalista. Porque o capitalismo é desterritorializado. Porque ele pode se apropriar de qualquer coisa. Ele é muito líquido. Ele é muito móvel. Ele pode dar um preço para qualquer coisa. Tudo pode ganhar um signo, né? Ser significado no capitalismo. Ainda que ele não desterritorialize completamente. A gente vai ver que tem desterritorializações relativas e desterritorializações absolutas, né? Nos povos primitivos, no regime pré-significante, é um jogo mais dinâmico de vários territórios. Então, tem que se desterritorializar nesse território para se reterritorializar no outro e assim por diante. Tem essa imobilidade. O jogo das linhagens e do parentesco. No caso da máquina de guerra e dos povos nômades, eles se reterritorializam na própria desterritorialização. Ou seja, aqui a desterritorialização é a primeira. Ela é absoluta. Ela não vai se reterritorializar em algum território. Ela está sempre se alimentando, está sempre se deslocando, sempre fugindo, se a gente quiser pensar assim. Ou seja, se está sempre em movimento. E a questão aqui está muito ligada ao que a gente viu a questão do rizoma na primeira aula. Então, assim, desterritorializações relativas, a gente já tem pontos. Eu saio desse ponto e vou para esse. Saio desse e vou para esse. Saio desse e vou para esse. E assim por diante. No caso do modelo imperial, eu tenho os círculos. Eu saio desse círculo, vou para esse, volto e assim por diante. Uma coisa circular. Aqui eu varia o centro de poder e aqui é tudo ao redor do mesmo círculo. E já os povos nômades, eles operam aquela inversão que eu falei do rizoma. Ou seja, primeiro você tem a linha. E no cruzamento dessas linhas, se produzem os pontos. Então, eles não estão circulando em um espaço já dado. Eles ocupam o espaço. Ou eles criam o espaço na medida em que eles atravessam esse espaço. Tanto é que o nômade mongol, especialmente o mongol, a situação deles era carregada em cima dos cavalos. Toda a vida deles estava em cima do cavalo, nessa circulação. Parando para acampar, mas toda a dinâmica deles era feita para ser móvel, no caso. Ou quem assistiu Game of Thrones, os Dothraki, tem essa mesma lógica. Claro que no caso dos Dothraki, eles têm ainda uma capital. Eles não estão completamente dissociados de um modelo imperial. Mas da mesma maneira, os mongóis vão formar um império. E já na época do neto do Gengis Khan, do Kublai Khan, eles já estão completamente misturados com a dinastia chinesa. Já fica uma coisa muito misturada e até indistinguível em certos pontos. Então, essa questão. Essas semióticas, esses regimes signos, nunca estão completamente separados. Eles estão sempre misturados. Mas a questão é o que predomina. Então, no caso dos povos nômades, ainda que eles tenham pretensões imperiais, ainda que possam ter uma capital ou formar centros de poder, eles estão sempre em movimento. O território deles é a própria desterritorialização. É um território móvel. E aí que a gente vai entender a ideia do número. Mas no caso, o número que eles falam é o número numerante. E esse termo eles vão pegar da Julia Kristeva. O Kristeva, nunca sei pronunciar o nome dela. Que ela quer justamente pensar, né? Uma outra forma de pensar o significante. Porque a questão do significante também que está em jogo é a questão de serem unidades discretas, né? Como a gente viu o s, o s, o s, o s. Ou a gente poderia pensar dessa maneira. Espaços bem fechados e delimitados. Unidades. O próprio Saussure pega esse modelo. Ele fala que teria uma massa morfa da voz ou do pensamento, né? E o significante delimitaria isso. Então esse meu pensamento confuso agora tem um significado, né? Esse meu som confuso, não. Agora é um fonema, K, digamos. Então ele pega esse contínuo e quebra em unidades. Como a gente viu também é o trabalho dos extratos, né? Estratificar é pegar um contínuo, né? Esse contínuo do plano de consistência, esse contínuo intensivo e dividir ele em unidades bem separadas, bem delimitadas, bem discretas, né? Tanto é que, assim, nesse caso entre o 1 e o 2 tem um abismo, né? Tem uma separação muito clara se a gente pega em números naturais ou números inteiros. Ou seja, todo o campo da matemática é discreta, né? Ou no caso da computação, o 0 e o 1. Não tem nada entre eles. Ou 0 ou 1, né? O verdadeiro ou falso, né? Ou a energia passa ou ela não passa. Preenchido e vazio. Isso aqui tá errado. Na verdade, aqui é falso, né? E aqui é verdadeiro, né? 0 e 1. Então, assim, essa é uma concepção de número de um espaço que já tá delimitado, né? Se a gente pensa os números, é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Todos eles são equivalentes, né? A diferença entre o 1 e o 2 é a mesma diferença entre o 2 e o 3. Ainda que sejam números diferentes, que possam denotar quantidades diferentes, eles são todos equivalentes, né? São todos... Todos têm a mesma proporção. Já a questão do número numerante, é pensar os números como algo contínuo. É trazer de volta essa continuidade, né? Trazer de volta esse infinito que tem em cada número e entre cada número. Tem um matemático que eu usei bastante na minha tese, o Brian Rothman, né? Ele vai querer pensar muito a questão do infinito na matemática. E pra ele, o problema do infinito é que o infinito equivale à ideia de Deus, né? O infinito é um ideal, é um transcendente. Pra se abordar o infinito na matemática, você tem que criar um sujeito descorporificado, um sujeito imaginário, que não tá ligado a nada, que não tem história, que não tem nome, né? Que nunca se cansa. E essa parte de não se cansar é importante. E é justamente essa abstração extrema do sujeito, né? Que cria, né? Deus com uma abstração, uma unidade com uma abstração, esse princípio transcendente. E se cria expectativas reais, né? E é essa ideia de infinitude que se permite a equivalência entre os números. Mas ele começa a pensar, tá? E se a gente começar a pensar uma matemática mais corporificada, uma matemática que, de fato, existe no mundo real, entre outras coisas. Então, ele vai propor uma aritmética neoclidiana, né? E nisso ele faz uma referência direta ao Deus do Guattari, né? Pensando a questão da máquina de guerra e a questão da ciência nômade e tudo mais, e a questão do número numerante. Então, imagine, né? Eu tenho o 1, né? Tem esse espacinho aqui do 1. Mas quando eu chego no 2, esse espaço fica um pouquinho maior, já no equivalente. No 3, ele aumenta um pouquinho mais. No 4, um pouquinho mais. E assim por diante. Pensem, por exemplo, se a gente começa a contar, né? 1, 2, 3... A gente não para, né? A gente tem que manter o tempo certinho entre cada um. Mas se a gente for ver, quando a gente chegar no 1.000, a gente já tá demorando um pouco mais pra falar cada número. 1.001, 1.002... Não só pela dicção, mas pelo cansaço, né? E isso contando em voz alta, né? Haja garganta pra isso. Agora, imagina quando chega em 1.000.000, né? Em 1.000.000, contando a cada segundo certinho. Não vai ter equivalente, né? Antes, o tempo que eu gastava pra falar 1.000.000, e pra falar 1.000.000, 237.000.000, 417.000.000, etc. Não vai ser mesmo tempo. E eu já vou estar cansado. O meu corpo vai sentir isso. Até aqui, por exemplo, né? Falando desse vídeo, com o tempo a minha voz vai acabando. Mesma coisa dando aula. Ou seja, esses números têm corpo, né? Existe um gasto energético aí. Ou seja, de ir pra 1 e pro 2, ele pode ser quase indistinguível. Mas de 1.000.000 pra 1.000.000, já tá fazendo diferença. Ou seja, esse é um número numerante. Esse é um número que não tá fechado em unidades pré-estabelecidas. Ele vai mudando no decorrer do caminho. Ele vai ganhando sentido de acordo com o espaço que ele vai criando. Então, é só na medida em que eu vou numerando. E numerando de uma forma, né? Digamos, finita, no caso do Brian Rothman, é isso que ele quer trazer. É por conta dessa finitude que eu vou criando diferenças, né? Porque esse infinito não existiria. Claro que o deles e o Guattari, né? Eles vão retomar a ideia de infinito. Eles trabalham com a ideia de contínuo. E o que tá em jogo aqui é, de novo, trazer a ideia de infinito. Mas vamos entrar nesse detalhe, gente. Só pra constar. Mas a questão pra eles é essa. Porque se a gente pensa agora, não mais em termos de números inteiros, mas entre números reais ou números irracionais, pensa em número π, que a gente escreve como 3,14. Só que ele não é 3,14, né? Ele é 3,14 mais um monte de números que eu não sei agora, não lembro. Então, quando a gente arredonda, a gente coloca nesse modelo unitário. Mas quando a gente não arredonda, é aí que os números, né? Produzem sua diferença. Então, a questão do número numerante é que nessa lógica nômade vão se produzir números que não são equivalentes, que eles vão depender da ocupação do espaço e nunca vai ser uma coisa equivalente. Ou então, tomando um outro modelo que o Deleuze traz lá no quinto volume, é a diferença entre o xadrez e o Go. O Go é um jogo oriental, acho que é japonês, se não me engano. E qual é a pegada? O xadrez está nessa lógica significante, né? Tanto é que no xadrez tem o tabuleiro delimitado, né? No formato de um xadrez. Opa, não. Aqui não. Mas a pegada é que no xadrez cada peça já tem uma identidade. O cavalo, a rainha, o rei, a torre, o peão, o bispo. E cada uma já tem um tipo de movimento pré-definido. Ou seja, cada uma já tem sua identidade significante e bem estabelecida. Já o Go não. O Go é um tabuleiro, né? Também tem pontos. Mas ele é só feito de pecinhas pretas e brancas. Um jogador joga com preto e outro com branco. E a questão do Go é tu tentar fechar as peças do oponente, né? E circundando ele e fechando. Então, nesse, cada peça é só vagar no sentido da maneira como ela ocupa o espaço. E o espaço nunca é o mesmo, né? Cada jogo é uma dinâmica diferente. Cada jogo, cada pecinha vai ser um número diferente. Uma peça não vai ser equivalente a outra. Uma peça não vai poder fazer uma coisa que a mesma outra faz. Então, traz essa diferença posicional de cada signo, no caso. Então, é esse número que não se deixa fechar uma unidade. Algo sempre escapa. Tem sempre algo de incomensurável ali que é trazido nesse número. E essa que é a pegada. A matemática consegue trabalhar com essa ideia de incomensuráveis. Tanto é que assim, né? A gente tem os números naturais. A gente tem os números inteiros. Aí tem os números racionais, né? Cada um vai englobando o outro. Claro que daí aqui, do lado dos números racionais, a gente tem os números irracionais. Porque o número racional, ele é uma razão entre dois números inteiros. O irracional, não. É a diagonal. Quebra essa lógica, né? A gente vai ter os números reais que vão englobar isso. Só que dentro dos números irreais, a gente vai ter os números transcendentais. Os racionais, os racionais, os inteiros, os naturais e os reais. E os números transcendentais, não sei se esse é o símbolo deles. Estou inventando aqui agora, caso não seja. São um subgrupo dos números racionais. São números com os quais só se pode chegar com métodos muito específicos. Cada número só pode ser produzido de algumas formas muito específicas, digamos. E algumas teorias modernas vão dizer que isso é meio que uma forma de caos. E, na verdade, se desconfia que a grande 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 maioria dos números que existiriam no infinito seriam transcendentais. Então, boa parte da matemática seria composta desses números puramente caóticos. As quais não se tem uma fórmula única de chegar a eles. Cada um exige um método diferente para se chegar neles. Então, assim, na verdade, a matemática não é uma ciência exata. Já faz um tempo que ela abandonou a ideia de exatidão. Desde a década de 30, com o Godel e tudo mais, com o Teorema da Incompletude. Depois com o Turing, com o Church com essa galera, com a questão da decidibilidade. Se viu que na matemática vão ter teoremas que não se pode provar. Afirmações verdadeiras, as quais não se pode provar. E vão ter problemas de decisão que não se pode decidir. Ou seja, vão ter problemas que a gente nunca vai saber se vão ter solução ou não. E isso é constitutivo da matemática. Não tem como resolver esses problemas. Então, a ideia do número numerante também incorpora isso. A matemática tem uma linguagem que a gente fala da sua própria incerteza. Sem eliminar essa incerteza. Então, o número numerante seria esse número, desse movimento, desse fluxo. Que não pode ser fechado em unidades. Que a cada movimento ele pode se tornar diferente. Um pouco a diferença entre o xadrez e o Go. Eu sei que esse, comparado aos outros, é muito mais abstrato. E aqui a gente não vai ter as ferramentas para trabalhar isso melhor. É só lá no quinto volume. Depois a gente vai falar especialmente da questão da micropolítica, do devir. Quando a gente entrar na máquina de guerra, que isso vai fazer muito mais sentido. Isso vai levar alguns meses, gente. Então, tenham paciência. E finalmente nós chegamos ao último regime de signos que eles trabalham nesse capítulo. O regime pós-significante. E esse aqui vai ter como o signo a subjetividade. E também dá para chamar como regime autoritário. Em oposição ao regime significante despótico. Mas também dá para chamar como regime passional. Em oposição ao paranóico. Deixa eu colocar em parênteses aqui os outros. Paranóico. Porque os dois são sempre, né? Trabalham um no outro. Não em oposição, mas diferenciando uma parte do outro. Despótico. Despótico. Significante. O que que muda aqui? O que que aparece de novo? Por que pós-significante? Por que vem depois o significante? O que está em jogo no regime significante é uma adequação. É uma uniformização dos enunciados. Todo mundo tem que repetir o enunciado do déspota. O enunciado do líder. Todo mundo aqui vai ser um robozinho replicando as fake news que vem lá de cima. Todo mundo aqui tem que replicar os discursos da publicidade. Todo mundo aqui tem que ter os mesmos desejos, né? Todo mundo tem que querer casar, ter filho, ser rico, subir na vida. Ser um empresário, ser empreendedor, ser inovador, etc. No regime pós-significante, se dá uma individuação, né? Se dá uma... Como eu vou dizer... Na enunciação ela vai ser individuada. Seja de forma coletiva ou seja de forma particular. Isso pode se dar sozinho ou em grupo, mas o fato é que agora... Esses enunciados que valem para todo mundo, que se deveria repetir... Agora cada um vai ter que individuar e tornar o seu enunciado o seu significado. Cada um vai ter um sentido próprio àquela enunciação coletiva. Agora o público se torna privado, né? Ou ainda mais íntimo. Então, esse regime que era paranoico, ou seja... Porque a questão da paranoia é isso, né? Existe um grande sistema externo a mim do qual eu sou uma vítima, do qual eu sou um joguete. Existe uma conspiração do governo com os alienígenas para controlar a raça humana usando chips e só eu ser verdade. E por isso eu sou perseguido. Mas é uma ordem que me ultrapassa e... Claro que ainda é uma ordem que me considera como especial, que me coloca no centro dela. Mas é uma ordem contra a qual eu não posso fazer nada, digamos. No regime passional, o modelo não é tanto a paranoia, é mais a erotomania. E... 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 Enfim, não é a erotomania. São aqueles delírios, né? De que alguém me ama. Né? Alguém que nunca me viu, que eu nunca falei com aquela pessoa, nunca... Entrou em contato comigo, nunca me viu na vida e eu acho que ela está apaixonada por mim. Posso até achar que ela está me perseguindo, que ela fica mandando carros para me vigiar ou até me atropelar, porque ela não está feliz comigo. Tem algo de paranoico aí, mas é um pouco diferente. Porque enquanto na paranoia está preso num grande sistema, o passional é mais direto, uma pessoa por vez. E a grande questão é que esse regime passional, ele coloca em jogo um processo. Se sai daquele esquema circular, pulando de um círculo para outro, e se entra num esquema linear, num processo. E até no final do capítulo eles vão trazer esse desenho, né? Tem aqui o regime significante com seus centros, né? E que vai formando também, a partir disso, uma espiral. E tem a linha de fuga dele, como a gente viu, que era o bode. Acontece que, para o regime significante, essa linha de fuga é negativa. E a questão do negativo e do positivo em relação à linha de fuga é o seguinte. Uma linha de fuga negativa é uma desterritorialização. Assim, linha de fuga e desterritorialização é a mesma coisa. Então, uma desterritorialização negativa é uma desterritorialização que acaba se reterritorializando. Então, quando eles expulsam um bode, eles sacrificam outro bode para cá. Então, a linha acaba voltando, de algum modo. Então, quando o déspota vira o rosto. Ou seja, eles criam um mecanismo de impedir essa fuga completa. Expulsa alguma coisa, mas se volta à ordem. É um antídoto a esse externo. Acontece que, no regime pós-significante, ele parte dessa linha e transforma ela em uma linha de fuga positiva. Ou seja, a guarda é uma mera negação daquela ordem. Ela cria uma outra ordem, cria uma outra lógica. Então, a partir de agora, os centros... Não vai ter mais um centro de poder. Vão ter vários centros distribuídos nessa linha. E o primeiro marca um ponto de subjetivação. Que, por sua vez, aqui vai marcar... Vai criar um sujeito de enunciação. Que, por sua vez, vai criar um sujeito denunciado. O que isso quer dizer? O que é esse ponto de subjetivação? Esse é o ponto em que há uma interpelação. Em que se coloca uma questão na qual se deve responder. E, ao responder, eu me torno um sujeito. Um sujeito de denunciação. Se responde aquela questão em responder, eu sou um sujeito. Mas, ao responder essa questão, eu produzo um sujeito denunciado. Ou seja, aquele quem eu sou quando eu respondo. Na verdade, mais precisamente, né? Tem o ato de eu falar e tem aquele que eu sou nessa fala. Por exemplo, tem o ato de eu escrever um livro. Pensem, eu escrevo... O fato de eu escrever um relato, digamos, sobre mim mesmo. E tem esse relato escrito. Tem aquele sujeito que anunciou e tem um sujeito, né? Que ficou denunciado, que aparece no enunciado. E, por exemplo, é a diferença entre o que eu falei e o que está falado. E esse que está falado não coincide com aquilo que eu falei. Porque ele vai entrar na lógica da linguagem. Vai ter outras interpretações. Quando eu falei, eu queria fazer outra coisa. Mas, quando eu sou sujeito denunciado, tem uma outra lógica. Então, um é o ato de anunciar e outro é essa enunciação já entrando na ordem do discurso. Que vai ter um outro caminho. Mas, nisso, eu me duplico. Porque eu sou aquele que falou, né? E aquele que aparece como falado. Que depois vai poder ser retomado e reinterpretado. E esse esquema linear é um outro tipo de segmentaridade. É um processo temporal. Aqui se salta de um círculo a outro, né? Um círculo concêntrico. Eu, minha família, meu emprego, a sociedade. Tipo, eu, minha família, o emprego, a sociedade, o mundo, etc. São concêntricos. Aqui se marcam processos na vida. A criança é que tem que ir para a escola. E, na escola, ela tem que fazer a tarefa. E ela produz o enunciado da tarefa e o enunciado pode estar certo ou pode estar errado. Agora, eu sou um adulto. Então, eu vou atrás de um emprego. E eu vou produzir uma identidade, né? Como trabalhador. Ou como desempregado. Dependendo se não der certo, né? Ainda mais agora na pandemia. Então, a questão de processo. Um processo depois do outro, né? Infância, adolescência, vida adulta, velhice. Um processo termina, outro começa. Um termina, outro começa. Um termina, outro começa. Um termina, outro começa. Vai nesse movimento linear. E essa diferença, né? Entre a questão do passional e do paranoico. Entre a erotomania e a paranoia. Porque a paranoia é isso. Tem uma grande conspiração e eu vou circulando no meio dessa conspiração. Eu posso ser o alvo central, eu posso fazer parte da máquina. No regime passional, eu vou indo de uma paixão a outra. Eu vou, né? Ele me ama, agora o outro me ama. É uma coisa processual. Está sempre mudando esse centro de poder. Esse foco do meu delírio, no caso. Mas o que está em jogo nisso é justamente criar sujeitos, né? Ou seja, quando existia um único centro, existia um único sujeito, digamos. Soberano. Agora todo mundo vai ter que virar sujeito. E até tem uma frase muito boa aqui. Que inventou-se uma nova forma de escravidão. Ser escravo de si mesmo. Ou a pura razão ou o cogito. O cogito cartesiano. Penso logo existo. Enquanto que no regime significante, né? Se era um escravo, se tinha aquele modelo da escravidão. Se era subjugado ou déspota. Agora, caro de nós vai ser escravo de si mesmo. Isso aparece especialmente, né? Em todo aquele papo de coaching. Naquele papo, né? Positivo. Naquele papo de autoajuda. De que você tem que ser original. Você tem que ser fiel a si mesmo. Que você tem que ser resiliente. Tem que ser proativo. Tem que ter vontade. Ter força de vontade. O just do it. Para pegar o lema da Nike. Ou seja. Ainda que cada um de nós tenha que ser único. A gente tem que ser único. Quem ser único ia ser igual a todo mundo. Mas eu tenho essa interpelação para eu ser único. Ainda que eu acabe sendo igual a todo mundo que é ser único. Mas tem essa interpelação. Tu tem que ser único, né? Tu tem que se diferenciar. Tu não pode ser mais um na multidão. E aí que entra todo esse curso de inovação e de empreendedorismo. De, não, eu vou vencer a diversidade e vencer. Mas, mais precisamente, o que acontece nisso é justamente que tem uma duplicação do sujeito, né? Como a gente viu, tem o sujeito da enunciação e do enunciado. Claro que, às vezes, esse sujeito pode estar duplicado entre duas pessoas no relacionamento. Um é o sujeito de enunciação e o outro é do enunciado. É naqueles relacionamentos em que um espelho do outro. Então, o que está em jogo nesse regime de subjetivação é criar eus. E criar eus idênticos. Ainda que cada um seja único de algum modo. Então, pode-se ter um cogito a dois. Porque a questão do que é cogito, né? Penso, logo existo. O pensamento determina o meu eu. Então, tem dois elementos aí. O pensamento, né? E isso que vai ser qualificado pelo pensamento. O eu. Que vai ser qualificado como existente. Que é a questão do sujeito da enunciação e do enunciado. Penso, né? Enunciação, logo existo. Enunciado. Isso que eu produzi com a minha enunciação. A mesma coisa no racionamento. Os dois parceiros ficam treinando isso. Ah, tu é isso. Né? Tipo... Tu é muito desorganizado. Não dá pra viver contigo. Ah, mas tu é ciumento. É impossível fazer as coisas contigo. Um fica tentando definir o outro nesse jogo, por exemplo. Mas claro que isso acaba sendo internazado no próprio sujeito. Então, eu sou escravo do meu próprio pensamento, né? Eu me duplico. Aquilo que pensa e aquilo que é resultado desse pensamento. Em última instância, eu. Eu e eu. Ou seja, é um pensamento que opera por redundância, por repetição desse eu. Eu, eu, eu. Tanto é que no modelo que eu já até tinha falado, né? No esquema L do Lacan, que tem o sujeito, que tem o outro, que tem o eu e aqui tem o grande outro, né? O pequeno outro e o eu, uma imagem especular do outro. Nesse outro, eu projeto o meu eu. Mas a questão é, enquanto que no regime significante essa igualdade, essa homogenização, partir de um núcleo central, aqui é difuso, né? Todo mundo, eu, cada um de nós é um pequeno centro. Então, todos os outros são iguais a mim de alguma maneira, né? Ou deveriam ser iguais a mim. Assim, que nem eu vi, né, um poste de um, o dono de uma empresa que tava revoltado porque ele queria fazer uma entrevista de emprego no domingo e a mulher respondeu, olha, domingo é dia de descanso. Ele disse, tá bem, então, ah, desculpa, mas eu não faço entrevista no dia da semana porque eu vou estar trabalhando, né? Aí depois o cara veio pedir desculpa e o erro dele foi esperar dos outros que eles passassem tudo como ele faz, né? Naquele tom bem condescendente. Ou seja, ele ainda espera isso, né? E é o que tem jogo nessa lógica, né? O outro vai ser sempre julgado por esse eu que foi internalizado, por esse eu que eu tenho que ser. E essa, por exemplo, é a lógica disciplinária que o Foucault trabalha, né? Todo esse trabalho de tornar cada indivíduo um sujeito, cada indivíduo uma consciência, cada indivíduo um ser passional, cada indivíduo com uma interioridade que absorveu esses significados. Tanto é que o jogo entre essas duas semióticas, né? É que quando elas estão acopladas no que se chama máquina de rosto, quando é uma máquina de rosto subestivante, primeiro se tem sujeitos, que aí vão pegar esses significados sociais e vão dar sua interpretação própria. E já o inverso, quando o significante, ele predomina, se tem significados gerais, que por sua vez vão produzir sujeitos em linha, assim, sujeitos homogêneos. Então as duas coisas se combinam. Mas a pegada é a seguinte, né? Essa é uma linha de fuga, como eu falei, positiva, mas ainda é relativa. E esse aqui, né, voltando ao começo do capítulo que a gente falou, é um modelo que eles vão pegar a questão dos judeus, né? Do êxodo e dos israelitas. Ou seja, eles fogem desse modelo imperial e egípcio, numa linha de fuga que se torna positiva. E toda a questão da aliança, da arca da aliança e do cristianismo é o seguinte, agora esse rosto déspota que era visto, não pode mais ser visto. Tanto é que quem tentava olhar a arca da aliança até encontrar contato direto com ela, acabava sendo morto por Deus. Então agora Deus se oculta. Ou melhor, Deus agora vai ter que ser internalizado. Porque uma das grandes inovações do cristianismo, até uma inovação epistemológica, que Foucault vai falar depois, é que o cristianismo individualiza. Ele coloca cada sujeito em ligação direta com Deus. Se a gente pega a mitologia grega, por exemplo, na verdade encontrar um Deus era uma coisa boa. Geralmente um mortal que encontrasse um Deus estava encrencado. Toda guerra de Troia era picuinha entre os deuses. E o problema era quando um ser humano tinha que ficar entre dois deuses. e tinha que escolher entre um e o outro. Ele ia se ferrar de qualquer maneira, porque o Deus que ele desagradasse ia punir ele. Mas era uma coisa, digamos, muito... está no lugar certo na hora certa, ou na verdade está no lugar errado na hora errada, para encontrar Deus. Era uma coisa muito intermitente, quase aleatória. Já no cristianismo, como ele criou um único Deus, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, cada um de nós já tem relação direta com Deus. Então tem um elemento aí que equaliza todo mundo, que já torna todo mundo um indivíduo perante Deus. E não só um indivíduo, um indivíduo que agora tem uma consciência, um indivíduo que tem uma liberdade, um indivíduo que vai ser julgado a partir dessa liberdade, de sua culpa, do seu dever e tudo mais. E para o Foucault isso vai ser a base da ciência moderna, porque a diferença entre o discurso científico e o discurso mágico é que na magia é isso. Por exemplo, a questão da alquimia. Se o meu experimento deu certo, foi também porque eu não me purifiquei. Porque a questão da magia é, para eu poder entrar em relação com isso, eu tenho que me transformar enquanto sujeito. Eu tenho que fazer os rituais de purificação, tenho que fazer os rituais mágicos, sentar no lugar certo, na hora certa. Os astros têm que estar na conjunção correta para aquilo acontecer. Já a ciência parte de um sujeito homogêneo. Não. Qualquer sujeito racional pode replicar esse experimento que eu fiz. Qualquer sujeito pode chegar a esse conhecimento que eu produziu. Ou seja, pega essa estrutura universalizante do Deus cristão. Então, para o Deleuze Guattari, o que o regime pós-significante faz, ele cria, e a imagem dos judeus e do êxodo é exemplar nisso, é criar esse novo regime em que agora cada um de nós vai ter um lugar nessa linha. Cada um de nós vai ter uma relação direta com o centro de poder. A gente não vai mais ter que ser necessariamente mediado pelo sacerdote por toda uma escala para chegar nesse centro de poder no déspota. Cada um de nós vai ter uma relação direta com esse centro. Cada um de nós vai ter dentro de si esse centro. Cada um de nós vai ser esse centro de poder. Tanto é que quando a gente for tratar a questão da máquina de rosto, a gente vai falar que o significante, o pós-significante, é o muro branco e o regime pós-significante é o buraco negro. E o buraco negro eles estão pensando realmente nos termos da física, como aquela singularidade que puxa tudo para ela, aquela formação espaciotemporal, aquele ponto extremamente massivo que puxa tudo e não deixa nada escapar. E para eles esse é o modelo tanto do poder, que é aquela coisa centrífuga que centraliza, quanto da subjetividade. Então a subjetividade é um buraco negro. O déspota também é um buraco negro nesse sentido, só que é um único buraco negro. O regime pós-significante se multiplica os buracos negros. Todo mundo agora vai ter um buraco negro dentro de si, vai ser um sujeito. E o muro branco, pensa em um muro branco onde eu escrevo um painel de recados, que fica visível para todo mundo. E a máquina de rosto é a conjunção desses dois. A gente vai ver que tem uns desenhos bem legais, os tipos de rosto que dá para montar com o buraco negro como os olhos, o muro branco como o branco do rosto, as bochechas. É bem doido, é bem divertido. Faz muito sentido. Então, ou seja, cada um de nós agora vai virar um pequeno buraco negro, um pequeno centro de poder que vai absorver tudo isso que vem de fora. Cada um agora vai ter que criar seu próprio significado. Todo o trabalho terapêutico vai nesse sentido, por exemplo. E é interessante essa questão do polo autoritário, que também lá no quinto volume, quando eles falarem do estado, eles vão trazer as duas figuras. Para o muro branco eles vão trazer a figura do Caolho. Essas figuras são tiradas do trabalho do Jorge do Mesil, o mitolo, são figuras mitológicas. e para o autoritário vão trazer a figura do Manetta. E são figuras muito legais para a gente entender a lógica de cada um. Porque a região insignificante no centro tem o déspota Caolho, que tem um único olho, um olho mágico que enfeitiça todo mundo. Então a lógica insignificante é uma lógica de enfeitiçamento, de hipnotizar todo mundo com aquele grande olho mágico. Já a questão do regime subjetivante, regime pós-significante, é o Manetta. O Manetta é aquele que cria contratos, que faz acordos. A mão que cumprimenta a outra mão. Porque toda a questão para o Estado moderno, que ele vai incorporar e colocar em primeiro plano o regime pós-significante, o Estado arcaico e o Estado moderno, os dois têm esses dois polos. E no Estado arcaico, o polo que domina o significante e no Estado moderno é o pós-significante. Porque o Estado moderno não vai mais ter que se basear em escravos, ainda que ele seja construído em cima da escravidão. Ainda que o trabalho escravo exista, ainda mais que o capitalismo não tenha existido sem toda a escravização do povo africano. Mas, na lógica do signo, na lógica do regime de signos, vai ter que se criar um Estado baseado em sujeitos, em sujeitos de direito. Em sujeitos de direito que são capazes de estabelecer contratos. Então, agora, eu não estou mais escravizando aquele trabalhador. Agora, ele decidiu por conta própria vender a força de trabalho dele, ainda que parte disso do trabalho dele produzido não vai voltar para ele, vai ficar para mim como mais valia. Ele escolheu. Claro que o fato de não ter emprego, de ter sempre um excesso de desempregados, que sempre podem ocupar a vaga dele e não ter tido outra opção, ainda assim, ele escolheu. O capitalismo é justo. Todo mundo é livre. Todo mundo pode escolher. Nesse caso, a gente vira prisioneiro da própria liberdade. Então, no Estado, vão se juntar esses dois polos. Esse polo público e esse polo privado. Todo esse discurso midiático e, hoje em dia, que se incorpora nas fake news, enfeitiçador, e todo esse trabalho por baixo, jurídico, burocrático, de contratos, estabelecer contratos, de afirmar, estabelecer liberdades, ainda que não sejam, de fato, livres. E acontece que, nesse regime, isso opera uma desterritorialização positiva, porque, enquanto a negativa retorna ao regime anterior, aqui ela se afirma em novos territórios, em um outro tipo de território. Mas ela ainda se reterritorializa em territórios, em pontos já estabelecidos. O que é diferente de uma linha de fuga ou de uma desterritorialização absoluta, que é, no caso, o que a máquina de guerra faz. Ou seja, ela cria novos territórios. Então, a gente pode pensar que, na linha de fuga negativa, se retorna ao que já estava dado, de algum modo. Na positiva relativa, se vai embora para novos territórios, mas que já estão, de algum modo, estabelecidos, mas que segue uma outra lógica. E, na linha de fuga absoluta, se criam territórios. No caso dos nômades, está sempre se criando esses territórios no movimento. Essa foi uma tabela que eu montei, tentando sistematizar um pouco os quatro regimes e comparando eles. ela não é simétrica, porque, como eu falei, pré-significante e contra-significante não entram tanto em detalhes e tem algumas coisas deles que não fariam sentido com os termos dos outros. No caso, eles não têm um polo de Estado. Então, agora, vamos ver, ter uma visão geral dos quatro regimes. Primeiro, o que eu chamo de organização, que seria, no caso, a organização política deles. O significante seria imperial, como eu já falei, e o pré-significante seria a organização social, na verdade. Seria uma primitiva, o contra-significante nômade e o pós-significante estatal. E, como eu falei, isso são exemplos. Por causa desses casos, são exemplares para cada regime, mas não se restringem a eles. E aqui, no caso, a forma é a forma de expressão. Então, a forma de expressão do significante é o significante. A forma de expressão do pré-significante é heterogênea. A forma de expressão do contra-significante é o número, aquele número numerante. E a forma de expressão do pós-significante é a subjetividade. Isso é importante, gente. O significante e a subjetividade são extratos. Então, quando a gente está falando aqui em forma de expressão, é a forma de um extrato. Então, o significante é uma forma de estratificar a subjetividade também. E, como eu já tinha falado, tem momentos em que se pode desfazer os extratos. Tem momentos em que a gente pode perder a língua, ainda mais essa lógica significante. Tem momentos em que a gente pode deixar de ser sujeito. No momento em que a gente quebra, a heterogênea é o pré-significante. Porque, além disso, teria todo o campo diagramático de que eles falam. Mas tudo isso que está para além dos extratos, a gente vai falar no próximo encontro do Corpo Sem Órgãos. Então, o que foi discutido em um texto sobre a questão da máquina abstrata, esse centro de diagrama e axioma, eu vou deixar para depois. Porque aqui eu queria focar mais nos quatro regimes, que é um tanto de coisa. E junto a cada um, cada um tem um procedimento. como a gente viu no significante, tem a questão da interpretação. Qual o significado disso? Qual o significado daquilo? Qual o significado desse significado, desse significado, desse significado, desse significado, desse significado? Que é diferente do pós-significante. No pós-significante, não é qual o sentido disso, é quem eu sou nisso. Claro que os dois já trabalham acoplados, então o significado disso acaba descambando para quem eu sou. Eu vou interpretar a minha experiência. Só que essa questão, quando a prioridade está no regime significante, é eu interpretar esse signo coletivo. Quando o regime está no pós-significante, é interpretar a minha experiência. Então os dois se articulam, mas são operações diferentes. Um vai criar um eu, o outro vai criar um significado. Já no pré-significante, as operações são de segmentarização. E se a gente ver o próximo item, que eu coloquei aqui, é segmentaridade. Ou seja, o próximo item é segmentaridade. Como eu falei, a segmentaridade é comum a todos, só que o pré-significante, em vez de buscar significados ocultos, em vez de criar sujeitos, ele cria territórios. Ou melhor, ele segmenta esses territórios. Ele cria diferentes formas de organização e de repartição dos sujeitos. Já o contra-significante, como ele tem um número como forma, a operação dele é a numerização. Ele cria esse número que vai ocupando os espaços, vai ocupando as frestas. Tipo um líquido que vai ocupando tudo que ele toca, uma coisa que vai crescendo, em vez de ficar num espaço bem delimitado, fechado e discreto. E a subjetivação eu acabei já falando. E daí qual a segmentaridade própria a cada um deles? O significante a gente viu que ela é centralizada, tem um ponto central. O pré-significante é descentralizada, ou seja, não é que não tem centro, é que tem vários centros. O contra-significante é aritmética, porque a questão dele como espaço, território, não tem territórios predados. Esses territórios vão ser criados à medida que se vai fazendo o caminho. E o pós-significante, como a gente viu, é o linear. Ele sai da questão dos círculos e coloca os pontos numa linha definindo um processo. Exato, é um processo evolutivo, uma ideia de progresso. E aí vai ter a relação com a rostidade, que vai ser nosso tema logo mais pra frente. Então, na rostidade, o significante é o muro branco, do pós-significante é o buraco negro, e no caso dos pós-significantes, não se tem uma rostidade, um rosto. E quando Deleuze e Guattari falam de rosto, o rosto é identidade. É uma identidade que está conforme com os significados da maioria e que o sujeito está internalizado. Então, no caso, se a gente tiver um sujeito na rua andando pelado, ele não está seguindo os padrões do muro branco, de rostidade, dos signos gerais, e isso denota algum problema com ele. Ou seja, ao lado do buraco negro. Então, ele não está seguindo os signos coletivos e não está de acordo com a subjetividade apropriada. A gente vai ver que a máquina de rosto é a máquina que divide o normal do normal. Então, quem replica os signos coletivos e quem tem uma subjetividade de acordo está dentro. Se não, está fora. Já por Deleuze Guattari, os polos primitivos vão ter a cabeça, que não foi diferenciada num rosto. Não é uma coisa individualizada. É uma coisa mais integrada no conteúdo. É uma coisa mais, nesse sentido orgânico, não no sentido biológico, mas no sentido de... Vou dizer... Esse meu corpo não está dividido entre o rosto e a minha identidade. Ele está integrado nesses jogos heterogêneos de signos no qual participo. De rituais, de iniciação, esse jogo com a natureza, com espíritos, animais que habitam e tudo mais. E na religião contra-significante não vai ter nada equivalente a isso. Ele não coloca nem um pouco essa questão. Passa longe disso. E, por sua vez, tem os agenciamentos em quais eles participam. No caso, tanto o significante quanto o pós-significante, eles participam do agenciamento chamado aparelho de captura, que é o do Estado. Que é o agenciamento que cria o Estado. Aqui o arcaico e aqui o moderno. Assim, não é o único agenciamento, porque, como a gente viu, o agenciamento é uma conjunção entre expressão, conteúdo, e os movimentos de um para o outro. Então, tem uma afinidade de agenciamentos. Aqui é só um para comparação. Nesse caso, no pré-significante, eles não falam de nenhum agenciamento específico do qual eles participam. E, no caso da simiótica contra-significante, a máquina de guerra. Então, a máquina de guerra é um agenciamento que se opõe ao agenciamento do aparelho de captura, como a gente falou. E esses últimos dois, dois últimos pontos, é a operação deles dentro do Estado. Então, o significante vai ser o polo despótico-paranoico do Estado, e o pós-significante vai ser o polo autoritário-passional. Como eu falei, o olho que enfeitiça, a mão que estabelece acordos, o caolho e o maneta. E já a função de cada regime. Na verdade, se vocês repararem no capítulo, eles falam como que a sobrecodificação está presente em cada um desses regimes. O termo sobrecodificação aparece muitas vezes no livro com muitos sentidos diferentes. Então, a sobrecodificação é a função primordial do significante, mas ela está presente nos outros. Só que no significante, ela tem essa posição central. E a sobrecodificação é um código que ele se coloca sobre todos os outros. É um código em qual todos os outros têm que ser traduzidos. ou, como eu vou explicar melhor, ela opera uma uniformização da denunciação. Ela unifica a substância de expressão e ela controla os anunciados e a singularidade deles. Então, assim, na verdade, é no regime significante que a sobrecodificação é realizada plenamente. No pré-significante se tenta tem sobrecodificações, uma ligada a cada território, uma ligada a cada centro de poder. O contra-significante ele cria ações mais móveis, são locais também. E já no pós-significante que está em jogo é uma conjunção de fluxos descodificados. Lembrem, o pós-significante ele parte de uma linha de fuga. ele escapa dessa centralização. Então, ele descodifica os códigos. Moisés descodifica o código imperial egípcio. Então, esses códigos descodificados, esse povo que ele vai guiar pelo deserto depois ele tem que conjugar esses fluxos num novo regime que é o regime a cada aliança que é o regime pós-significante. Então, enquanto a sobrecodificação centraliza tudo ou ela já parte de algo centralizado já parte de algo unificado algo bem estabelecido o pós-significante ele vai combinar fluxos diferenciais fluxos já diferenciados no caso. Que é a lógica também do capitalismo. O capitalismo ele vai operar pela conjunção de fluxos descodificados. Ele vai estar sempre se deslocando sempre descodificando sempre quebrando tradições mas conjugando elas em novas práticas especialmente de consumo. E dos regimes significantes, gente. Na verdade, esse é um texto na real tem muita coisa que eu não falei e não vai dar para explorar agora porque eu acho que é um dos textos mais densos do Domingo Platôs. Ele é curto eu acho que ele consegue ser até mais denso que o Geologia da Moral. Ele traz muita coisa ele vai para mil lados ele está gelando com muita coisa ele já adianta muita coisa que a gente só vai entender nos próximos volumes né mais ainda que o Geologia da Moral. Então aqui eu fiz mais trabalho de a gente sistematizar esses quatro regimes especialmente o significante e o pós-significante que agora a gente vai ver eles direto no decor do livro. Especialmente na Máquina de Rosto na questão do Estado mas também quando a gente for pensar o retornelo quando a gente for pensar a questão do devir vai aparecer um pouco na questão das três novelas especialmente na questão da segmentaridade e um pouquinho no Corpo Sem Órgãos. Especialmente também no texto do Aparelho de Captura que é o penúltimo texto do livro e vai estar ligado à questão do espaço estreado do espaço liso. Então como sempre qualquer dúvida coloque nos comentários que eu vou tentar responder gente que eu demoro para responder coisas ou comentar coisas e qualquer dúvida falem comigo mas é essa acho que a lógica geral do capítulo ou seja, pensar o signo como esses movimentos que a gente falou de territorializar e desteritorializar o significante é só uma lógica dentre elas e tem muitos outros regimes e a gente pode criar outros regimes também é uma ferramenta de análise interessante e vocês podem também na análise criar outros regimes de acordo tanto é que por exemplo eu acho que seria interessante a gente pensar um regime algorítmico para pensar agora os signos computacionais ou seja, mais de acordo com o que o próprio Deleuze vai falar da sociedade de controle seria um trabalho interessante a se fazer que eu pretendo fazer mais para frente. Certo pessoal? Então até o nosso próximo encontro falando do Corpo Sem Órgãos. Até mais!